Música Sejam bem-vindos ao estúdio da DigiFlix! Empreendendo do zero, o rei do show é você! É agora! Sejam bem-vindos aos estúdios da DigiCast! Segundo episódio, sejam bem-vindas aqui! Hoje o episódio vai falar sobre Empreendendo do Zero, vamos falar sobre a importância do network. Estamos aqui com a presença de Sara Miranda aqui, apresentando comigo. Fala um oi! Oi, gente! Sara Miranda vai hoje estar como co-apresentadora, estamos com a Juliana. Oi! O povo está um pouco nervoso eu começar a primeira vez, né? A Natália. Oi, gente! Eu sou a Nath, professora de inglês. Legal, depois a gente faz um pitch mais detalhado. E estamos aqui também com a nossa amiga Fabi. Olá! Tudo bem? Hoje a importância do network, né? A gente é uma chave que eu acho super importante pra fazer negócio também, pra você evoluir. Sem ela, não tem como você ir pra frente, né? É muito difícil se eu não tiver network. E qual que é a diferença? Tem networking e networking, né? O pessoal fala network ou networking. Então, network é só a rede. Network com K, né? Tem uma professora aqui, né? Nossa mentora de inglês que vai explicar. Pode entrar no detalhe da língua. É, eu prefiro o discurso. E o networking é cultivar essa rede, né? É como você faz essa rede funcionar, né? O working aí no gerúndio, né? Depois a gente explica. E qual a... Eu queria deixar já uma pergunta, né? No ar, assim, pra quem vai assistir, pra quem tá assistindo ou quem vai ouvir, né? Eu sempre falo isso, né? Toda vez. Mas é que tem... É, eu adoro, né? Eu acho muito legal. Então, assim, qual o network que você não está utilizando, né? Então, tem que pensar o seguinte. Minha vida não tá evoluindo. Por que que não tá evoluindo? O que que eu não... O que que eu tô deixando de fazer pra que essa... A minha vida evolua? Seja nas relações comerciais, nas relações pessoais, tá faltando alguma coisa, né? E aí, o que que... Qual parte é? Qual o network que eu tô deixando de lado? Que eu, às vezes, não tô usando. Mas aí é intencional. Vou usar o network? Sim. Mas de uma forma que você seja... Antes de ser interesseiro, você seja interessante. Como que você faz isso? Gatilho de reciprocidade, né? Igual a Ju, que veio e trouxe um presente pra cada uma. Fui bem treinada. Fui bem treinada, né? Então, a gente vai entrar nisso. Vão ter perguntas, né? Depois o pessoal se apresenta. E aí, vamos fazer nossos agradecimentos, né? A gente vai falar sempre, 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 em três esferas, né? Corpo. O nosso corpo. Como que é pra empreender do zero, eu preciso estar bem no corpo, né? A mente que tá ligada à sua alma, ao seu espírito, né? E aí, como que eu trabalho também a parte espiritual dentro disso? Eu vou ficar desconectado? Como que eu vou fazer um network? Como que tá seu network lá em cima, né? Aproveitando disso, nosso agradecimento, né? Agradecer primeiro a Deus, em primeiro lugar, de estar aqui hoje, nesse podcast, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu falava, Deus, como que eu vou fazer? E apareceu a oportunidade de um podcast democrático, né? Porque se você for ver hoje, nós temos, então, o Pocket Studio, se vocês quiserem, é um lugar perfeito pra você fazer o seu podcast. Olha que entrada, né? Também agradecer a Isolar. Vocês viram o isolamento, né? Que tem aqui, Isolar. É um isolamento tanto pra comercial, tanto pra residencial. Então, são isolamentos, né? Esquadrias também pra residência. E o Shopping Parque da Cidade, que a gente agradece também. Sara Miranda, eu já falei, tá comigo? Estrategista Digital. Temos outro estrategista digital aqui, que é o Diogo, que tá acompanhando a gente. O Boré, o nosso especialista aqui na parte audiovisual, que vai ajudar a gente. Então, ele sempre vai falar, Boré, manda a música, sei lá. Então, eu acho que é o momento agora da Fabi, que é a MasterCode. Se apresentar, Natália. Vamos seguir essa ordem aqui, sempre, né? A Natália, mentora em English, que vai falar também sobre network, networking, né? E a Juliana Fragrás, que é a nossa empreendedora, beleza, estética, bem-estar, aroma, etc e tal. Não sei se apresenta, depois eu volto aqui também pra dar mais uma complementar e a gente vai pras perguntas depois, tá? Vai lá, Fabi. Muito bem, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com esse pessoal que eu acabei de conhecer. Acabei de fazer network aqui com as meninas, né? Com a Sara, com o Dionísio, que eu já conheço. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Quero agradecer essa oportunidade. Me apresentar, eu sempre começo falando de essência, né? Então, quando eu descobri a minha essência, quando fala de Fabiana, eu sempre começo dizendo que eu sou filha amada do Criador, de Deus. A partir do momento que eu tive essa consciência, muitas coisas mudaram ou tudo mudou na minha vida. E o que que eu faço, né? Quem eu sou? Eu sou a filha amada de Deus, apaixonada por pessoas e histórias de superação, superações. Toda vez que eu vejo uma pessoa, eu me conecto com ela, eu sei que atrás dela tem uma história, tem muita coisa e que ela tem muita coisa pra trocar, pra me trazer, pra contribuir e eu pra vida dela. Show. Eu trabalho com gerente comercial de uma empresa, em primeiro lugar, e aí eu fui fazer o... Foi uma parceria junto, hein? É, parceria. Fui fazer o coach, comecei como coach, depois master coach, analista de perfil comportamental, no intuito de desenvolver a equipe de vendas, porque sempre foi uma coisa que me intrigava como que eu fornecia o mesmo material e eu recebi uma entrega diferente, porque tinha pessoas que se destacavam e pessoas que não se destacavam. Por isso, eu comecei a fazer esse estudo. Já tinha pós-graduação em psicologia, já era uma coisa que também me ajudava, e aí eu fui pra desenvolver a equipe e eu descobri que tinha a ver comigo. Tudo começava comigo. E aí eu comecei, em três anos pra cá, esse trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento, de crescer e contribuir também. E aí foi só esse trabalho de network e cada vez mais surgindo oportunidades de novos desafios. E todos os novos desafios dá aquele friozinho na barriga. Mas o importante é se jogar. Sempre, né? Mas tem um negócio muito louco, que o pessoal não sabe, referente ao frio na barriga, tem uma parte mecânica. A gente fala sempre de corpo também, né? Nessa parte de corpo, o pessoal fala, tem um frio na barriga. O que acontece quando dá um frio na barriga? A tipo, você deve saber disso, alimenta aquele sistema simpático e parasimpático. Quando você tem um momento de perigo, fuga, ataque, né? Que você fica naquele sistema ativado, o seu sangue sai das partes mais não tão úteis do corpo e vai para o braço, para a mão, para as pernas, para você fugir e atacar. E aí dá esse negócio, nossa, deu um frio na barriga. Sei lá, viu um negócio, uma situação, deu um frio na barriga. Dá mesmo, porque saiu o sangue de lá. Olha que louco. Você já anota aí, você que está vendo aí, e depois a gente entra no detalhe. Mas muito legal, Fabi. Aí nesse network, é que a gente já está aqui também, né? Que a gente está aqui. Porque a gente se conheceu, né? É verdade. E aí, fala um pouquinho do seu livro também, é um outro negócio de network, né? É, então, nessa trajetória aí do autoconhecimento, do estudo, do coach, do master coach, surgiu a oportunidade de ser coautora de um livro. Quando as pessoas me perguntavam, Ah, você é coach? Eu tinha um certo... Não, eu não sou coach, eu vivo coach. Porque coach é um estilo de vida, não é? Então, eu sempre respondi. E aí, a editora entrou em contato comigo, e o nome do livro era Coach como Estilo de Vida. E eu sou muito de sinais. Espera aí, se for para mim ir, vai, vai. Tem uma conexão aí. Vai ter sinal. Quando ela me falou que o nome do livro era Coach como Estilo de Vida, aí eu falei, é para mim. É para mim, eu vou... Esse recado é para mim. É para mim. Nunca pensei e estava em escrever, em fazer nada. E foi uma experiência maravilhosa. Tranquila. Quem não fez ainda, eu aconselho a fazer. Isso dá uma autoridade, é muito gostoso. É como se fosse um filho, né? Você gerou ali um filho. É um orgulho, né? Seu livro está aqui na frente, quem quiser ver. É um orgulho. Na hora que você chega ao livro, não dá uma... Você fica olhando... Quando chegou o meu, eu fico olhando assim... Caraca. E aí, desmistifica alguma coisa. Porque eu falo muito isso, que o senhor... Seus resultados vão curar você. Porque você fala, meu, fazer um livro é impossível, né? Não vou fazer nunca um livro. Aí. Está longe da realidade. Eu estou escrevendo outro já. Tem mais 14 para escrever, quem me conhece sabe. Daí o pessoal, você é doido, 14, né? A vida é doideira mesmo. Vira um vídeo. E aí, você vai... Isso vai desmistificando. Eu falo que seus resultados curam você e suas experiências curam as pessoas, né? É isso aí. E eu escrevi no livro sobre protagonismo. São 30 capítulos. Cada autor, né? Fala sobre um capítulo. E protagonismo é exatamente isso. Você tomar conta da sua vida, ter as decisões. Olha, eu vou me arriscar em fazer algo novo e vou crescer. É a sua decisão. O que você vai fazer? Então, eu amei escrever sobre protagonismo. Faço palestras também sobre isso. E dou oportunidade das pessoas terem essa experiência, terem esse conhecimento e transformar a sua vida. E ajudam mulheres, né? Você tem um trabalho com mulheres também, né? Grupo de mulheres. Tem, tem um trabalho que é Mulheres que Inspiram Mulheres. Ah, que legal. Começou com umas amigas de Guarulhos que também tinham feito curso. E a gente fez esse instituto pensando nas mulheres empreendedoras. que vão começar o trabalho. E que muitas vezes surge aquela dúvida. O que que eu faço pro meu negócio dar certo? Ela tá ali sozinha começando. Então, a ideia é Mulheres Apoiando as Mulheres. E aí a gente levantou as maiores dores. O que que elas tinham quando começavam a fazer esse trabalho? Então, a gente percebeu que primeira coisa, elas tinham uma auto-sabotagem incrível. Então, elas começavam quando tava ali dando certo, dava um jeito de cair. Então, tinha que fazer esse tratamento emocional. E aí tem um especialista pra trabalhar a mente antes de tudo. Tem um especialista que faz isso com elas pra realmente desbloquear e falar assim, olha, eu vou assumir, tô fazendo essa empresa e tô aqui pra crescer. E a gente tem a parte financeira também, que muitas vezes, ó, o que que eu posso investir? Eu coloco no cartão, o que que eu faço? Então, tem um especialista financeira junto com a gente pra ajudar essas mulheres que tão começando. Eu falo sobre vendas e perfil comportamental, que é muito importante pra atender o cliente, ter um melhor resultado. Muitas vezes, se você pega mulheres que sabem fazer trabalhos incríveis, e elas falam, eu não sei vender. Não, eu não sei vender. E aí existe... Já não é problema da Joa, que a gente sabe o que é a Joa. Vem de tudo. E aí existe esse desbloqueio da venda. Por que que não sabe? O que que tem ali? Então, eu faço todo esse trabalho que aí entra, eu não sei vender, o coach através disso pra desenvolver e entro com um perfil comportamental. E a outra dor também que a gente identificou é o marketing digital. Elas faziam, mas não divulgavam. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, tem as quatro... O produto no estoque não vende, né? Não vende. São quatro mulheres que se juntaram à frente desse trabalho pra realmente, né, ajudar as outras mulheres e fazer esse trabalho. Então, hoje nós estamos gostando bastante. Bacana, Fabi. Fabi, Master Coach, além de outras coisas também, né? É legal falar sobre isso do coach, desmistificar. Eu acho um absurdo, de verdade, eu acho um absurdo o que fazem com a questão do coach. Teve coisas erradas que pessoas divulgaram e fizeram gracinha na TV ou em outros lugares que a gente já sabe quem é. Não vou ficar citando nomes, mas assim, o coach é muito bom. Existem formas de se utilizar, existe também a mentoria. É diferente do coach. Pra quem não ficou claro, coach é um cara que vai fazer pergunta e resposta e vai mandar perguntas dirigidas pra que chegar num propósito, que ele já sabe, né, são meio retóricas às vezes, pra você chegar na consciência, porque quando você chega na consciência, você tem o quê? Engajamento no negócio. Se eu falar, você tem que ir pra academia, você fala, beleza. Só que se eu fizer, você cai na consciência que você tem que ir pra academia por algum motivo, perguntas fechadas que te levam a isso aí, vai fazer você entender e engajar naquele propósito. É diferente. E aí, ele vai ter tarefas. O mentor, ele vai entrar no que o psicólogo chama de mapa, né? Ele vai interferir no mapa. Ah, eu tenho uma treta com a minha irmã, com a minha tia, com o... e aí eu não consigo, eu fiquei sete anos sem resolver. Seis anos. Seis anos são 61.700 e poucas horas. Não tem como você viver desse jeito. Carregando essa... É um papai chão pela mágoa, né? Pelo rancor, né? Tipo a rancor de estimação. Então, você tem que se livrar disso, dessa mala, desse peso que não deixa você voar. Então, é outras coisas que a gente fala também. Vamos falar com a Natália. Muito... Ah, antes disso, fala suas redes sociais já pra gente deixar registrado, né? Instagram é Fabi... Como o pessoal vai fazer contato. É, como vai fazer. Fabi, underline, Oliveira, underline, CIS. C-S-C-I-S. Show. Quem quiser entrar em contato, então vamos pra Natália. Você tem o tempo que você quiser pra não ficar com pressa. Ah, não dá pra falar aí, não. Fala no seu tempo. E aí... Onde que eu falo, hein? Cuidado. Vamos dar uns 15 minutos. Os 20, tá bom. Então, gente, muito prazer. Muito obrigada pelo convite aí. Pela recepção. Agradeço meu amigo Diogo também pelo networking que a gente fez aqui, né? E essa palavra também tá muito presente na minha vida porque várias coisas aconteceram por oportunidades que o networking me trouxe, né? Então, falando um pouquinho de mim, hoje eu sou mentora de inglês, dou aulas de inglês, preparo pessoas e também sou conselheira educacional pra quem quer ter uma experiência fora do Brasil. Olha, que legal. Eu tive uma experiência que mudou a minha vida completamente. Eu precisava do inglês na minha vida profissional porque isso tava me travando de crescer profissionalmente, de receber uma promoção, de ir além. Eu trabalhava com recursos humanos. Isso atrapalha o network também, né? Com certeza. e resolvi fazer um intercâmbio e o destino que eu escolhi foi a Nova Zelândia. Um destino meio... É incrível. Nossa, a natureza grita assim. Mas você foi por causa do Senhor dos Anéis? Não tem nada a ver, né? Olha, não sou fã. Eu iria por causa do Senhor dos Anéis. Mas fui visitar as casinhas. Que ódio que eu tenho de você. Foi incrível. Gostava cinco segundos atrás. Agora eu já tenho um pequeno ódio. Eu não aceito viver menos que isso. E assim, o meu propósito era ir aprender o inglês, né? Voltar e retomar minha carreira no Brasil. Conseguir melhores oportunidades. Porém, eu tive outras oportunidades lá e eu fui pra ficar seis meses e fiquei quatro anos. Que louco. Isso é muito legal, né? Como você fala, Madinati? Claro. Eu gosto de ser intimista. Por favor. A gente reduz tudo. Nath. Por favor. Essa coisa de ir pra fora, se você não tivesse dado esse passo, você nem imaginaria que isso ia acontecer lá. Que você tá comentando que teve um network diferente lá. Com certeza. A gente já entra um pouquinho nesse assunto, né? Mas como é importante você se jogar, né? Sim. E eu fui assim, aberta às possibilidades, né? Falei, olha, se aparecerem oportunidades, estou aqui. E foi uma experiência muito boa. Acabei ficando por quatro anos no país. E a seis meses ficou quatro anos. Exatamente. Que legal. E pude conhecer pessoas de diversas nacionalidades. Então, eu consegui atingir, além do propósito que eu tinha ido buscar e tal. E, sim, mudou a minha vida totalmente. Quando eu voltei, foi 2019, eu já não me encaixava mais na Natália, que saiu do Brasil, sabe? Aquela analista de RH e tal, já não me encaixava mais. Fui trabalhar no mercado internacional, de educação internacional, com intercâmbios, ajudando pessoas pessoas a conquistarem o que um dia faltava para mim e eu pude conquistar. É um trabalho que eu faço até hoje, que eu gosto muito. Essa é a diferença de mentor para um professor de inglês? Você iria um pouquinho além? É. É porque eu tenho duas atividades. Uma é com educação internacional, que eu tenho a empresa a qual eu trabalho, que é a Lions Intercâmbio, eles têm parceria com outras, com instituições no mundo inteiro, no Canadá, na Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, África do Sul. Então, dependendo do objetivo do aluno, para essa experiência, pode ser fazer um curso fora, ou uma pós-graduação, uma graduação, ou só um curso de idiomas, a gente faz todo esse encaminhamento e é um trabalho que eu gosto muito também, de ajudar a pessoa a encontrar... Dá para ver se o olho brilha quando você fala. Não é só a luz, não, tá, gente? É porque eu sei a diferença que faz, fiz a diferença na minha vida. Transformou a sua vida. Com certeza. E um caminho, geralmente, se a pessoa prepara o inglês, prepara o idioma antes de ela ir para o vamos ver mesmo, ela vai muito preparada, a experiência é muito melhor. Então, eu cuido do antes também que é fazer a mentoria do idioma, né? Legal. Eu, estudando vários métodos aí que eu aprendi e usando um pouco da minha experiência... Da vivência, né? Da minha vivência lá. Lembra que eu falei que suas experiências vão curar as pessoas, né? Exatamente. E eu estudei lá por seis meses e depois eu aprendi inglês no dia a dia com as pessoas, conhecendo pessoas diferentes no trabalho, nas atividades, nas pessoas que moravam comigo. Lá a gente divide casa com as outras pessoas, então, eles se tornam sua família. Você é um mega network, né? Sim. Não tem como fugir do network, né? Total. Você acorda com o network na sua frente. Com certeza. E aí, através dessas experiências e também estudei bastante outros métodos ali que eu me adaptava de ensino de inglês, eu criei o meu próprio método que é o inglês objetivo, que hoje eu uso ele nas minhas aulas. Agora, em janeiro, na semana que vem, a gente está começando uma turma de intensivão de aulas todos os dias aí, de segunda... Quatro aulas por semana. Não vamos dizer todo dia, vai. Quatro aulas por semana para dar um gás para as pessoas terem essa vivência no idioma, mas de uma forma leve, com situações do dia a dia. É porque a pessoa tem um estresse com o inglês. Tem muita gente que fala que é sofrido, né? Um bloqueio. Um bloqueio, né? O verbo to be, eu acho que, gente, isso traumatiza as pessoas de uma forma... Fiquei três anos na escola, quatro anos, cinco anos, não aprendi o verbo to be. Isso traumatiza as pessoas. Tanto que eu não... No inglês objetivo, a gente não começa pelo verbo to be. A gente começa pelo outro tipo de abordagem aí, porque as pessoas têm um bloqueio, que ela começa, ela vê que o verbo to be é mais difícil, ela dá aquela travada. Então, a gente começa pelo que é mais fácil, depois o to be vai chegar. Ah, que legal. Então... Eu ia falar uma bobagem aqui, mas deixa depois. Ô, Nath, mas rapidão, é para qualquer tipo de conhecimento de inglês, então, independente de onde a pessoa está no seu inglês, ela consegue participar da sua turma ou tem tipos de turmas? É, isso. Porque, assim, eu divido os meus alunos em níveis, claro, que se você colocar todos os alunos no mesmo nível, às vezes, isso pode incomodar e tal. Sim, fica meio constrangido. Então, por exemplo, essa turma do intensivão são para alunos iniciantes. Então, vai ser para trazer uma bagagem de vocabulário, de estrutura verbal, como que você se comunica no presente, passado, futuro, e, assim, mas para eles terminarem esse intensivão, que vai ser de um mês, sabendo se comunicar. e eu tenho grupos de conversação também, para quem já está no intermediário ou avançado, para trazer vocabulário, porque, às vezes, a pessoa, ah, eu estudei inglês cinco, seis anos atrás e depois larguei porque eu não tinha com quem praticar. E o idioma, ele é como andar de bicicleta. Você não esquece, mas você dá aquela enferrujada. Quando você volta, às vezes, é difícil, mas pega no tranco e vai depois. então eu tenho esses grupos de conversação também, para manter o contato com o idioma, cada aula tem um tema, enfim. E essa é a minha paixão hoje, ajudar as pessoas a se desenvolverem no idioma, porque é necessário hoje, tanto para o mundo dos negócios, quanto para quem quer ter uma experiência fora como é o que eu tive. O intercâmbio é algo que eu indico para qualquer pessoa fazer, porque nem que seja um mês, duas semanas, a gente tem intercâmbio de duas semanas, mas a gente vê que o aluno, na agência, isso, o aluno volta com outra cabeça. No caso, eu tenho uma potencial cliente, porque eu tenho uma trava absurda, o Flávio sabe, eu tenho uma trava absurda com o inglês, eu vejo filmes sem legenda, sem nada lá em inglês, eu entendo tudo, mas na hora de falar, minha filha do céu, eu fujo de qualquer reunião, de qualquer coisa, eu fujo absurdamente, porque não dá, não rola. Eu como sou um sem-vergonha que vive por princípios, eu falo, Antônio aí, eu brincava nas aulas, eu falava, para você ter uma ideia, uma brincadeira que eu ia falar, na verdade, eu era nocego mesmo, sem noção, eu falava, o professor falava lá, tinha a música dos Beatles, Let it be, lembra? Let it be, let it be, eu estava na aula lá, eu dou risada antes, eu achava que let it be, a letra B, aí eu falava assim, o professor, letra B, let it be, isso faz tempo, tá gente, eu não sou tão idiota assim hoje, aí ele falou, não, ele ficou até meio simples, só faltou falar, não seu noncego, é que na verdade, let it be, é a letra, let it be, aqui você fala, deixe ser, deixe ser, e aí aqui, é letra B mesmo, porque no livro, em inglês, fala assim, let it be, let it see, let it be, mas é só uma piadinha, só para você dar risada aí, que tá bom, bom, legal, só a rede social, no instagram, arroba, nat, n-a-t-y, ponto english, tá, show, obrigado, Nat, vamos falar com a Juliana, você tem seu tempo também para falar, Ju, empreendedora, beleza, estética, etc e tal, vendedora, master vendedora, fez mentoria, a gente fez, participou na mentoria comigo, e está aí hoje aqui, se apresentando, é com você, Ju. Boa noite, eu sou a Juliana, e eu queria agradecer muito, poder estar aqui, que na verdade, eu só estou aqui, porque eu fiz a mentoria com o Flávio, já aproveitou, já faz o... É muito, foi muito importante para mim, muito importante, porque eu já tenho 59 anos, e eu tive até hoje, um registro na carteira, desde muito jovem, eu já resolvi, eu comecei com uma depilação, com o Instituto de Depilação, que depois se transformou em um salão de beleza, e depois cresceu, além do que eu podia controlar, quebrou. Aí, continuei, insisti, sempre, muito difícil empreender, sempre, com algumas sócias, às vezes sozinha, às vezes com alguém, e, sempre, começando de novo, e indo para frente, começo de novo, e indo para frente. e, nessas idas e vindas, foram, três falências. Eu gosto de falar com gente, que já teve falência. Três falências. Porque a pessoa que bateu o pé no fundo, ela sabe que é dor. Três falências. e essa última foi agora aqui, com a pandemia, que eu trabalho, eu tenho uma clínica de estética, bem-estar, que faz acupuntura, massagem, bronzeamento. Você faz acupuntura, massagem, tem aquele bronzeamento, que a mulherada adora. temos o fotondome, eu sou aromaterapeuta. Qual que é o negócio? Fó com... Fó com... Fó com o forninho. Fó com o forninho. Ah, aquele negócio do forninho que a gente conversou. exatamente. Me esqueceram já no forninho, já, gente. É, o forninho é maravilhoso de desintoxicação. É maravilhoso aquilo lá, só que me esqueceram lá uma vez, não foi ajuda não, tá? Eu quase virei um pão assado, e eu falei, a mulher esqueceu de mim aqui. Era de noite, na última sessão, desliga sozinho. Eu falei, gente, a mulher esqueceu aqui, tá torrando aqui o calor do inferno. Desliga sozinha, só se empurrar a cuba e acabou. Teve uma pessoa que você falou pra mim uma vez que entrou ao contrário. Entrou ao contrário. Entrou ao contrário. O lado que fica... Isso é incrível. Tem umas histórias da Ju que ela escreveu 59 livros. Porque, assim, a gente atende público feminino, masculino, né? E uma vez eu fui colocar um cliente, um homem, né? Na fotondome, e ela é uma máquina, que tem uma cuba, que... Ela corre. É, você corre. Aí, e a pessoa precisa ficar de cueca, né? Não tem jeito. Não tem como. Tem que tirar, né? Vai ficar suando de calça. Então, eu cheguei pra ele, falei assim, olha, você tira a roupa, entra na máquina e puxa a cuba. Beleza? Você saiu, né? Deixei a vontade pra ele. Deixei a vontade, né? Falei, ó. Então, é isso. Você entra aí e eu volto e ligo o equipamento, né? Mas primeiro, você fica aí bonitinho, puxa a cuba. E ainda tem uma almofadinha. E fiz o gesto. Fiz o gesto. É, tem uma almofadinha. Tem uma almofadinha. Tem uma almofadinha. Tem uma almofadinha na cabeça. Já tô imaginando a cena aqui. E ainda fiz a... Eu fiz o gesto. Falei, você puxa a cuba. Fiz assim, né? Beleza? Beleza. Peguei isso aí da sala. Meu Deus. Dei um tempinho. Bati quando eu entro de novo. Teus pés aí. Tá os dois pés do cara. Na almofada. E a cabeça dele dentro da cuba. Essa tem que ir pro corte, né? Lá no fundo da cuba. Né? Eu vou assim... Não acredito! Não, apetite, oi? Morreu. Morreu. Não acredito que você entrou. Ao contrário. A importância do network. A pessoa não sabe entrar numa cuba. A pessoa não tem... Se conversar com as pessoas, vai saber. Ele foi totalmente sem noção. E aí não tinha mais jeito. Porque eu falei, olha, então não tem jeito. Fui lá, abri a cuba. Falei, ó, vamos agora. Agora acabou. Não tem mais vergonha. Sai daí. Porque a cabeça é pro lado de cá. Não, não é assim. Mais vergonha que essa, impossível. Só que assim, eu tive uma crise de riso. Eu não conseguia parar de rir. Eu não conseguia parar de rir. Depois de perguntar se ele tinha morrido. Falou se ele morreu ou não. Eu não tava ligado. Não tava ligado. Não, nem tava ligado. Eu ia ligar. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar pra ele sair de lá. Você me dá cinco minutinhos. Aí eu, não, fui lá com as minhas mãozinhas, puxei a cuba. Não, pior é sair de lá, né, Ju? Rapaz, eu não me lembro. Me saindo um pouquinho, assim. Não, o jeito dele... Eu não sei como ele entrou. Só com a minha de conversa. Não sei como ele conseguiu. Deve ter sido um parto. Foi uma... Quem conhece, aí, tá... Quem vê o equipamento vai falar é impossível entrar ao contrário. Fora que você morreu sufocado. É impossível. Não, e ele ainda fechou a cuba. Eu não sei como. Deve ter fechado com o pé. Eu não sei se ele fechou com o pé. Eu não sei o que ele fez. Meu Deus. Ele desconfiou que tava meio difícil isso, que é uma coisa que deveria ser mais fácil. Nós, homens, a gente, às vezes dá uma gafa. Eu não sei, né? Tá tudo certo. Sinceramente, eu não sei o que passou pela cabeça, como que ele fez isso, não sei. Essa live vai salvar vidas, vai ter menos homens entrando nessas cubas ao contrário. Por favor, gente, tem um travesseirinho, tá? É só por a cabeça no travesseiro. Fica tranquilo que a cabeça fica sempre pra fora. Sentar e botar as perninhas lá dentro e a cabeça no travesseiro. Aí foi isso, eu tive que... Depois que eu consegui parar de rir, né? Porque eu não conseguia parar de rir. E ele não tava entendendo porque que eu tava rindo, né? Porque eu não conseguia falar. Tô tão certo aqui, né? É, aí eu peguei e falei, ó, ó, ó. Mas o que mais tem lá, Ju? O que mais tem na estética? Tem também reiki, né? Temos, a gente faz reiki, a gente faz... Eu sou aromaterapeuta. Sim, é outro business que também você faz também, né? Isso, eu faço um desenvolvimento... Excelente, aliás. Um desenvolvimento de produtos. Já ganhei, vou testar o meu, hein? Personalizados, é. Eu trouxe pras meninas. Já instalou um gatilho de reciprocidade. Nós ganhamos todas aqui. Isso. Já instalou um gatilho de reciprocidade, depois a gente explica as coisas. É, então. Eu desenvolvi uma linha de produtos que tá, assim, um bebezinho, tá nascendo. Só que, top. São produtos que eu estudei pra fazer. Então, tem argilas pra fazer máscara, tem creme, tem o mel saborizado, tem o sal saborizado, tem os blends de óleos. Tem o sais. Ah, sais. É, o sais. Gente, aquele sais é maravilhoso. Pra fazer escaldapés. Escaldapés. Porque as pessoas não sabem, mas, é, porque os óleos essenciais, eles não são só cheiro. Exato. Eles são terapêuticos. Exato. Né? Então, tem todo um estudo que envolve isso. Interfere na mente e na alma, né? E no corpo, né? Em tudo. Não tem como. Na saúde física e mental. Exato. Então, a pessoa que tá com depressão, ansiedade, tudo dá pra ajudar, né? Tudo. Na verdade, o óleo essencial, ele é, a gente chama, quem trabalha com isso, né? Que é a nossa farmacinha. Quem usa óleos essenciais, vai diminuindo de tomar remédio. Evita bastante medicamentos, né? Eu tirei, eu tomava cinco antidepressivos. Uau. Quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, que eu sou representante da Doterra, eu tenho que falar, porque são poucas marcas que podem... Não, são poucas marcas que podem ingerir. Exato. E a Doterra pode. Qual é o seu nome? Doterra. 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 É maravilhoso. Doterra. Então, assim, são pouquíssimas marcas que podem ser ingeridas. Não é qualquer óleo que você pode ir lá comprar e ir e tomar. Pelo amor de Deus. Não pode. Não façam isso, tá? Tem negócio de tomar gostinho. Então, é, tem que se informar direitinho pra saber quais podem, quais não podem. Tem uma marca brasileira, se eu não me engano, a Pluméria, que pode ingerir também. Que legal. Mas, o que eu utilizo, que eu conheci, que foi por onde eu entrei na aromaterapia, foi pela Doterra. Então, são óleos que você pode ingerir, tá? Ingerir como? Você pode pingar na água, pingar no chá, pingar no suco e colocar no mel, como eu fiz pra vocês. Colocar no salzinho. Então, assim, não é um mel com gostinho de gengibre. Ele é um mel com todas as propriedades que o gengibre faz. Então, ele vai ajudar na digestão, ele vai ajudar no ânimo, ele vai ajudar todas as propriedades que o gengibre verdadeiro tem. Antieinflamatório também. Antieinflamatório, principalmente, principalmente, meu culturista falou, não esquece que o mel é antieinflamatório. Que legal, hein? Então, esses produtos, eles são terapêuticos, né? E eu faço com muito carinho, porque eu faço as misturas. Você põe o amor ali, né? O sentimento, né? Eu adoro fazer esses produtos. Eles me chamam de bruxinha, porque é uma alquimia fazer. Esse amor tá nas três, né? Que eu vejo, assim, vocês aliás, os homens que não quiserem ou quiserem participar do DidiCast aqui, né? É do zero. Tá faltando vocês aqui. Olha aqui, quanta mulher aqui, hein? A mulherada, isso é um orgulho, parabéns pra vocês, mulheres. E o propósito tá muito ligado ao amor às pessoas, né? Aqui, né? A Fabi falando, a Nath falando também sobre esse amor às pessoas, né? Passar isso pra pessoa, ajuda nos produtos, no tratamento do corpo, né? Também da mente, né? Em resumo, nós cuidamos das pessoas. Exato. Eu e os meus terapeutas, nós cuidamos de pessoas. São propósitos sempre ligados a pessoas, que eu falo sempre. Exatamente. E óbvio que nesse caminho todo que eu vim, né? Que não foi fácil. Você é criticado o tempo inteiro, porque você não tem um emprego, porque você não tem uma segurança, porque você não tem... Essa coisa, pessoal, é muito louco isso, né? Porque as pessoas ficam quentando segurar naquele negócio, porque quando você vai pra cima disso, as pessoas, mostra pra elas o quanto elas estão paradas, né? Não. Ela fica com uma coisa assim, que ódio dessa pessoa. Ela não sabe disso, é meio que inconsciente, né? Fica recalcado. Aí quando você quebra? Ah, né? Fala, tá bom. Como assim que você vai voltar? Como? De novo? Você não viu que você já quebrou? Você é louca? Você é louca? Você é louca? Eu abro esse preço muito caro e eu só estou após a nossa mentoria, porque foi assim, tem um antes mentoria, minha vida, e pós mentoria. Por quê? Não é combinado não, tá, gente? Não é, mas é que assim, eu muito, quando eu comecei, que eu era muito jovem, eu não sabia nada, não sabia nada. Eu não era administradora, entendeu? Primeira vez eu quebrei porque eu tomei um monte de processo trabalhista e não consegui pagar, e minha clínica pegou fogo, totalmente, fogo de incêndio, fogo real, incêndio, bombeiros, né? Então, mas eu não sabia administrar. Eu entrei na ciranda financeira, eu comecei a pegar empréstimo em cima de empréstimo e tive que fechar, tive que entregar a casa, queimada do jeito que estava, paciência, aí eu levei meus equipamentos para trabalhar em outros lugares, então eu alugava a sala de cima e ficava, colocava bronze, colocava foto, trabalhava como depiladora, eu sou depiladora, masculina e feminina. Há 18 anos, então eu sou uma ótima depiladora. Eu perguntei também na mentoria sobre isso, é doideira, depois vocês perguntam para ela, entra lá no Insta dela, pergunta. E que foi também um aprendizado, porque numa desses salões que eu entrei depois, porque chega uma hora que eu, sinceramente, até te falei, eu falei, não quero mais, eu não quero mais. Você se esgota, né? Eu não quero mais. Sozinha, a palavra foi essa, all network. Sozinha eu não abro mais nada. Não quero mais saber. E é difícil achar o network certo também, né? Nossa, eu peguei bode de funcionário, eu não podia ver gente, eu não queria mais trabalhar com ninguém, não queria dar ordem. Eu não queria nada. Eu não queria nada, eu queria deixar meus equipamentos em algum lugar, a responsabilidade era do lugar, entendeu? E eu ficava lá tranquila, respirando, porque cada tombo que você leva, você tem que dar uma parada. Então, cada tombo que eu tomava, eu dava uma respirada. E num desses salões, eu conheci uma menina que ela me azucrinou pra gente sair de lá e montar alguma coisa. E eu falava, olha, sozinha eu não vou, mas eu vou com você, eu vou com você, vai dar certo, não sei o quê. E eu, não, 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 totalmente traumatizada, traumatizada mesmo. Foi um trauma, foi um trauma, eu não queria mais. Mas aí, é engraçado que a vida leva, né? É, você não vai, a vida te carrega. Você não vai, a vida leva. Chegou uma hora, eu negando tudo, ela trabalhando comigo, como minha assistente, num salão super legal ali. Salão era de outra pessoa. Salão de outra pessoa. Você tava lá, só prestava serviço. Exato, na verdade, eu alugava a parte de cima. Alugava lá e tocava a sua parte lá. Isso, eu tocava a minha parte e ele tocava o salão embaixo. Só que o salão era super legal, cheio de gente. Era um lugar que eu estava tranquila da vida. Falei, meu, vou morrer aqui, tá bom? Não vou sair mais daqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí eu descobri que a parte de cima era de um dono e a parte de baixo era de outro dono. E chegou um dia que essa dona da parte de cima resolveu triplicar o valor do aluguel que a gente tava. Eu olhei pra minha amiga e falei, e agora? Como que a gente vai pagar isso aqui? É impossível. Era impossível. Era impossível. Aí, e eu já tinha tomado a decisão de trabalhar perto de casa. Porque a primeira clínica que eu tive foi na Vila Olímpia, moro em Pinheiros. E quando pegou fogo e acabou tudo, eu resolvi trazer os meus equipamentos pra Pinheiros, a um quarteirão da minha casa, e dali eu não saí mais. Isso é essencial, pra quem não entende isso. Trabalhar a pé é a melhor coisa que você pode fazer aqui em São Paulo. O importante pro pessoal entender, Ju, é só pra gente, antes de você colocar também as suas redes sociais e tudo mais, e a gente ir pro tema aqui, que isso também faz parte, você tem que ver como se fosse um triângulo, assim, né? Pra quem tá vendo aqui, eu tô fazendo aqui, mas é assim. Um triângulo. Se esse triângulo aqui, você tá aqui, aqui tá seu trabalho, e você, sei lá, a escola dos seus filhos, ou outra, a casa da sua família, ou estiver muito longe, você tem que reduzir esse triângulo, diminuir. Porque daí você consegue ter uma vida de qualidade. Eu demorava duas horas pra ir pro trabalho e duas horas pra voltar. Ou seja, quatro horas você jogou no lixo. Como eu ainda ouço, ainda audiobook, né? Faço isso aí, ainda aproveitava um pouco, né? Mas, cara, é terrível. Você tem que diminuir esse triângulo. Senão você não vai ter qualidade de vida. E quando eu fiz isso, que eu fui trabalhar perto de casa, ali eu decidi que eu não ia mais trabalhar longe de casa. Acabou. Tem que ser aqui perto. Quando aconteceu esse negócio do aluguel, aí a minha amiga virou e falou, tá vendo? Agora a gente vai ter que sair. Eu falei, então vamos procurar um lugar próximo porque eu não quero trabalhar longe de casa. E aí, dando voltas no corteirão, encontrei uma casinha, começamos e tal. Deu super certo. Trabalhar com alguém dá certo. A gente prosperou. Ela tem o mesmo propósito, né? Exato. E a gente se dava super bem. A gente prosperou. A gente conseguiu. Tudo que eu não gostava de fazer, ela fazia. Ela cuidava do funcionário. Isso é ótimo. Isso é uma pessoa complementar, né? Exato. Exato. Tudo que eu não suportava. Inclusive, tudo que era trauma meu, ela que fazia. Entendeu? Então, ó. Se funcionar com você. Eu cuido da divulgação. Eu cuido da venda. Eu sento lá e eu vendo qualquer coisa. Só que quem vai cuidar de funcionário, dar bronca, chamar atenção e whatever, é você. Não eu. É como eu falo muito referente aqui também o manual de instrução, né? Que é a Bíblia, né? O pessoal que é meio ressabiado, assim, religioso, quer falar. Vem ele falar de Bíblia. Mas faz parte da parte espiritual, né? Tá ligado também a sua mente, né? Sua alma. Tem um negócio que fala isso, né? Onde tiverem dois ou mais, né? Não, e era... Com o mesmo propósito, vai dar certo. Agora, se a pessoa estiver em outro propósito e ela não for complementar, aí não dá bom. Não, e era perfeito. Era tudo certinho. Aí, de novo, a vida dando um nó na gente. O pai dela ficou muito doente, faleceu e ela precisou mudar para a Franca. Nossa! Aí você perdeu esse network. Fiquei sozinha novamente, com o negócio na mão. Meu Deus. Tudo que eu não queria. Eu não acredito que aconteceu de novo de eu estar aqui sozinha para tocar esse negócio. E aí, paralelo a isso, eu estava cuidando da minha tia, eu não dei muita atenção para o negócio, eu precisava... Fiquei dividindo a minha atenção, dividindo a minha atenção, deixei em mão de funcionário, quebrou de novo. Aí, minha tia faleceu e eu mudei de casa. Aí, as minhas funcionárias alugaram a minha casa antiga, abriram o salão na minha frente, uma clínica na minha frente, atravessando a rua, para ajudar um pouquinho mais meus traumas como funcionários. Aí, eu não fiquei bem, fiquei bem doente. Você foi fechando para o network, né? Eu fui para o fundo do poço, depressão, não saio mais de casa, crise de pânico. Aliás, muito obrigada, porque seis anos que eu não saio de casa sozinha. Olha só. E vim aqui... Gente, olha o privilégio que a gente está tendo. Ó, Ju está aqui com a gente. Vim aqui no podcast. Consegue imaginar. Sozinha, não arrastei meu irmão, não arrastei ninguém, vocês não têm ideia do que significa eu estar aqui. Vocês conseguem, você assim, Fabi, Nath, vocês conseguem imaginar isso assim? Vocês, seis anos sem sair de casa, né? Sem sair de casa sozinha. Sozinha, tipo, com uma pessoa aqui. Ela ia no máximo na casa da mãe, né? Se minha irmã busca, eu vou. Se minha irmã busca, eu vou. Se alguém, uma amiga me busca, eu vou. Eu tive um episódio de pânico bem breve, que durou poucos meses, assim, e já foi algo que mexeu muito comigo. Imagino, né, quem passa por um processo mais novo. Do que foi derivado? Você acha isso aí, você conseguiu identificar? De ansiedade. De ansiedade. Por quê? Na época da pandemia, né, eu trabalhava com educação internacional e o mercado inteiro fechou. O que eu vou fazer? Até então, eu tinha afluência no inglês, mas eu não dava aulas de inglês. E aí... Ah, na pandemia você ainda não dava aulas de inglês. Você só tava com a partida. É, eu dava aulas em empresas e tal, mas era algo bem informal e tal. Eu tinha o material da própria escola e tal. E chegou na época da pandemia, eu já não tava mais nessa empresa que dava aula em company, que a gente fala que é dentro das empresas. E eu tava trabalhando só com intercâmbio, que era algo que eu gostava também, me identificava, também tomava muito meu tempo. E aí a pandemia veio, o mercado de intercâmbio fechou, o aeroporto fechado, ninguém entrava em lugar nenhum, todas as fronteiras de todos os países fechados. Eu me lasquei, né? Eu falei, o que eu vou fazer? É, uma das razões desse tempo ter se cumpridado foi a pandemia, porque emendou. Ah, sim. Emendou tudo o que tava acontecendo, a falência, a morte da minha tia, mudança de casa, não sei o que, pô, pandemia. Aí, aí que capou mesmo. Falei, não, eu não conseguia mais sair de casa, tava complicado. E eu comecei a retomar mesmo a minha vida quando eu resolvi que eu precisava de ajuda. Porque não é só o network, gente. Você encontrar um mentor, não é porque é você, Flávio, mas assim, você ter uma orientação, você ter alguém que chega pra você e fala, meu, é isso, vai, dá certo, não desiste, continua, tem processo, tem coisas. É igual aqueles app de academia, né? Vai, vai, falta tanto. É, então, foi aonde, assim, foi a hora que eu tomei essa decisão, que eu encontrei ele do nada, que não é do nada, né? Que a gente sabe que nunca é do nada, né? Porque passou na minha timeline do Instagram, e eu comecei a entrar no perfil, comecei a ver as lives, eu assisti todas as lives do Flávio. A mentorada mais dedicada de todas, assistiu 100%. Todas, 100%. Eu, pra eu, porque como eu tava em processo de querer, o que que eu fazia? Eu botava as lives dele e ficava fazendo as coisas. Ouvindo a live e fazendo o livro caixa, fazendo, arrumando o quarto, arrumando coisas, porque eu continuo sozinha, né? Não pretendo continuar, mas ainda estou. Estou no processo, né? É um processo. Mas eu já estou mais orientada, né? Eu já não estou perdida, que nem uma barata tonta, né? Rodando em volta de si mesma, que era como eu estava. Então, foi assim que eu cheguei aqui. Boa. Passa a sua rede social também, já pra aproveitar, né? A minha rede social é arroba chá de beleza. Pode entrar lá, que vocês vão me encontrar. Tem uns produtos maravilhosos, que eu recomendo pra todo mundo. E também o endereço, né? Só pra ir no endereço. É na Rua Arthur de Azevedo, 1086A, em Pinheiros. Ô, Nath, mas aí só pra fechar o que você estava falando sobre o seu episódio. Aí estava tudo fechado, na pandemia. Tudo fechado, e aí eu fui me reinventar. Encontrei uma mentora de professores de inglês também na internet. Olha só, né? Que me ajudou bastante no caminho. Muito importante. E eu conheci pessoas incríveis, que tinham muito mais experiência do que eu, como professores e tal. Aí você abriu sua network. E também estavam entrando no mundo online, porque na pandemia tinha muita gente que já estava preparado pra esse mundo online. Já estava, mas muita gente não. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Que aplicativo? Por onde eu vou dar aula? Vou dar aula pelo Zoom? Pelo Google Meeting? O que eu vou fazer? Onde eu acho material online e tudo mais? E esse grupo de networking me ajudou muito, assim, né? A estruturar o meu negócio do começo, né? A montar meu material, a montar a metodologia e tudo mais. Então, foi, assim, essencial. É, mas é difícil você começar algo novo, né? Acho que até tem uma pesquisa aí que muitos negócios no Brasil não passam no primeiro ano. É. Não, eu já passo mesmo. 98% não passam no primeiro ano. Agora já passou. E 89% não passam no segundo ou terceiro ano. Agora já estou com seis. E é difícil. Eu acho que esse acúmulo de responsabilidade, né? Que você... Pô, é uma pressão grande, né? Exato. Só pra ajustar o mindset, né? A pessoa fala difícil, isso mexe com a cabeça da pessoa. É simples, só não é fácil. Exatamente. É desafiador. Se você falar assim, pra pessoa fazer, é simples. Não é o que a Ju fez. Abre o negócio, tá tal. É simples. Relativamente simples o processo. A gente acha que é. Só que não é fácil. Não é fácil. Porque vai exigir de você um processo pra você aguentar. Porque se você não aguenta o processo, você não vive o propósito. Porque tem uma parada do propósito, tem que estar clarificado. Isso que é importante no mentor, né? Você vê que a Fabi, quando falou, ela falou assim, de ter um propósito. De ativar esse propósito. Se você não ativar isso, não tem como. Você vai desistir. Porque você não tem uma coisa que te leva além, né? Vamos entrar aqui no network, né? Que é uma habilidade efetiva de conectar as pessoas e negócios. O network é isso. É uma habilidade. Você pode desenvolver, né? Tem gente que fala, não tem, não sei fazer. Às vezes sabe. E ela é dividida em três partes. Que é uma primária, que é mais família, amigos, né? Tem gente que não consegue nem falar com a família, né? Às vezes não tem. A secundária, que são mais colegas do que amizade. Aquele colega do trabalho. Aquela pessoa que você não tem tanto contato. E tem aquela que é referência, mas não é referência. A seria mais comercial, vai. Uma rede comercial. Uma rede efetivamente focada em negócios. Em trazer negócios. E o que funciona nessa terceira, que é o que a gente vai falar com um pouco mais de profundidade. É a questão de... Eu sempre falo isso. Seja uma ponte. Eu, quando eu era mais novo, o que era legal, assim... Eu percebi o seguinte, que eu tinha um monte de amigos, assim, né? Na escola. Eu já contei essa história. Tinha um monte de amigos. Tinha uns 20 aqui, uns 20 ali e mais uns 30 ali. E eu falava, pô, que inferno essa vida. Porque os moleques eram... Não, é terrível. Eles ficavam assim... É, você fica andando com nada com a gente. Pô, gente, para com essa bobagem, né? Achei que só menina fazia essas coisas. Não, tem menino que tem umas meniníssimas, assim, tem umas coisinhas, assim, mimizíssima, né? É um gato gado. O menino que tem disso, né? Ai, fulana, você tá andando só com ela. Também não sei o que. O homem tem essas coisas. Todo mundo é fresco, às vezes. Aí, o que que acontece? Eu falei assim, meu, não aguento essa vida. Porque era pra brincar, né? Descia lá no colégio, né? Colégio? Descia na hora do lanche, né? Para recreio. Aí, eu descia lá e eu falei, vou juntar as cabeças de líderes, os chefes, né? De cada um, porque sempre tem um liderzinho. Eu juntei eles e eles se conectaram. E aí, virou minha vida, virou uma paz. Porque todo mundo... Aí, eu ficava famoso na escola, ficava falando do trabalho. Aí, ficou lá o Didi, né? Dionísio. Murdoch, quem conhece o apelido mais antigo, deixa pra lá. Mas, o que eu falo sempre, seja uma ponte. Se pegar Uber, é uma ponte. Ele não sabe, não tem um carro. Mas, ele sabe quem tá dirigindo e quem quer andar até um local. Se pegar o iFood, ele não faz uma comida, o iFood. Mas, ele sabe quem cozinha e quem quer comer. Se pegar o Airbnb, não tem uma casa. Mas, ele sabe quem quer alugar e quem tem a casa. Então, quando você é uma ponte e você consegue ajudar pessoas de forma exponencial, escalável, aí, filho, você estourou. Como você vai descobrir isso? Aí, você vai ter que procurar. E aí, então, a gente vai pras perguntas, né? Que é a parte legal. Depois, a gente tem um quadro, lasca o bambu. Que aí, você fica assim, pá! Bem legal. Que é entre elas. Elas vão se lascar com amor. É sempre com amor, gente. Com carinho, amor. Vocês conseguiram entender, conhecer as pessoas, isso é muito legal, né? Eu gosto disso. Empreendedoras, mulheres empreendedoras que ajudam pessoas, mulheres, a também empreender mais. E que ajudam pessoas a se transformar. Então, vamos lá com as perguntas, né? Vai lá. Manda brasa. Pergunta fechada. E aí, eu quero a resposta, a gente vai por aqui, como a gente vem fazendo. E depois, a gente vai pra pergunta aberta, referente a essa pergunta. Vocês são boas em network, Fabi? Você é boa em network? Sou. Sou boa em network, mas eu não nasci boa em network. Boa. Eu desenvolvi. Eu desenvolvi. Hoje, eu considero que eu tenho um grau, né? É bom de network, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Dá pra desenvolver, então? Dá pra desenvolver. Como foi esse processo pra você? A primeira coisa, você precisa desejar. Foi o que a Ju tava falando ali, quando ela falou de seis anos, né? Ela ficou seis anos. E só aconteceu uma mudança quando ela falou assim, eu vou, eu preciso de ajuda. É, ela decidiu, eu preciso. Eu preciso de decisões, né? Então, assim, quantas vezes as pessoas vêem você e falam, pô, ela precisa, ela precisa. Mas se não partir dela... Mesmo as pessoas falando, você tem que ter a consciência. Tem que cair a ficha, né? Eu preciso. Então, primeiro foi a consciência, poxa, eu chego numa festa, eu chego num lugar, eu fico no canto, eu espero. Então, eu não sou tão boa com network. E aí, eu tive essa consciência de que não era, e aí eu comecei a estudar sobre o assunto. Então, não adianta só eu me aproximar das pessoas. Eu tenho que ter um conteúdo pra oferecer. Isso que é o difícil. Eu acho que isso que traz as pessoas, sabia? É. Tipo, ah tá, eu vou abordar a Fabi numa festa. Mas como você falou pra Fabi, gente? Eu nem conheço a Fabi, o que que eu falo? Como por hoje eu começo. Você tem que ter algo. Então, primeiro, eu entendi essa dinâmica, entendi que eu não era tão... E aí, conscientemente, eu decidi... Intencional. Intencional, desenvolver isso. E isso é muito interessante, porque não traz dor. Flui naturalmente, porque você tá com a consciência. Então, você não fica se cobrando. Puxa, eu sou muito ruim. Nossa, eu sou uma fracassada. Você chega em casa... Uma desgraça. Nossa, eu sou uma desgraça. Não, peraí. Foi melhor do que... Foi a festa passada. Foi melhor do que a reunião passada. Então, essa clareza... Mas você ia medindo também. Ia medindo. Você já responde um pouco da minha segunda pergunta. Como você pode melhorar isso? Você foi, então, intencionalmente, fazendo ações. Estudou, inclusive, sobre o assunto, pra poder... Isso, e estudei sobre o assunto pra poder ir melhorando. E sempre eu media do evento passado, do que eu tinha feito, da reunião, da festa, do passado. E aí, quando você começa a ver uma evolução, você... Pô, eu sou capaz. E aí, você celebra, comemora isso, e isso vai te dando superpoderes. Legal. Como que eu vou... Só pra complementar isso aí, Fabi, que é muito legal. Você era do tipo de pessoa que ficava... Vai no... Vou no evento. Vou numa palestra. Você sentava junto com uma pessoa conhecida? Ou você nem ia? Ou você sentava com uma pessoa... Eu vou sentar do lado de alguém diferente, só pra conectar? Ou você fala, meu Deus, pessoa diferente, nem quero falar com ela. Não, eu sentava perto de quem eu conhecia. Segurança, né? É, deixa eu chegar perto de quem eu conhecia. E se tivesse assim... 99% das pessoas fazia isso. Perto de quem eu conhecia. Não falava com ninguém, tinha aquele receio. Poxa, mas... E aí, eu percebi isso. Então, eu tive a consciência. Hoje, você senta sem pessoas conhecidas? Só desconhecido que eu vou... Só desconhecido. Gente, foi a minha meta. Foi em evento sozinha. Às vezes tem, né? Eu não gosto de ir em evento sozinha, não. Eu vou. E saio... Porque ele... Não, eu saio cheio de amigos, de network. E esse é o desafio, né? Então... Eu falo muito... Eu falei no começo, né? Sejam sem vergonha que vivem por princípios, né? Eu sou... Não, não tenho... Eu zero bloqueio de necessidade de aprovação. Tô nem aí com nada. Quem me conhece, o Diogão, né? Tava lá no papel. Vamos lá. Então, agora, Fabi, show de bola. Vamos perguntar pra Nath, né? Você é boa no network, Fabi? Hoje, eu acredito que eu sou. Eu sempre gostei muito de gente. Eu fiz faculdade de recursos humanos. Então, eu gostei muito... Sempre gostei muito dessa abordagem de estudar pessoas, de conhecer o comportamento humano e tal. Eu gosto disso, de conhecer sua história, conhecer quem você é, né? Com os meus clientes, eu faço isso, né? Ah, pô, me conta de onde você é. Qual que é a história da sua vida? Você gostar de histórias ajuda, né? É. E aí, eu acredito que isso já me abriu muitas portas na vida. Mas eu também não fui sempre assim, né? Quando eu era jovenzinha, adolescente, eu era muito tímida. Até criança, assim. Eu era bem tímida e tal. E quando eu fui me desenvolvendo, comecei a... Entrei na faculdade. E aí, eu falei assim, meu, se eu continuar nessa aqui, eu não vou evoluir. Eu não vou sair do lugar. Porque ninguém evolui sozinho. As pessoas têm cura, então. Você fala, a pessoa que tá assistindo, tá ouvindo. Com certeza. Você tem salvação, né? Você tem salvação, né? Você tem salvação. E aí, eu comecei a me desenvolver e tal. E gostar disso, de conhecer pessoas novas, de dividir. Porque ninguém é tão bom que não possa receber nada de você que você tenha pra dividir. E ninguém é tão ruim que não tenha nada pra dar, né? Isso é muito legal. Eu falo do conteúdo, né? O seu pior conteúdo vai ajudar alguém. Tem um vídeo, com certeza, que a Ju assistiu. Tem um vídeo que eu falei pra você, né? Eu falei, não, esse ficou ruim. Esse ficou ruim. Aí ela falou, não, não ficou. Esse foi, juro por Deus, foi o vídeo que eu mais recebi mensagem de pessoa no direct. Pois é, olha. Então, assim, seu pior conteúdo vai ajudar alguém. É, e eu acho que não é de ser bom ou ser ruim no networking. Eu acho que você tá disposto. Você tá aberto. Disposição. Você ter o filtro ali. Lógico que a gente tem que ter um filtro. Mas, assim, aquilo que eu acho bom, eu recebo, eu guardo. Se eu não tiver, tudo bem, deixa eu passar. Não é por aqui? Exatamente. E como você poderia melhorar isso aí? É, eu acredito que aumentando ainda mais as minhas conexões, né? Eu tô aqui hoje por uma conexão, né? De networking. Eu conheci o Diogo também em um grupo de networking que a gente tem, que a gente faz parte também. O que o Diogo faz mesmo? Ela é estrategista digital? Estrategista digital. Você é estrategista. Olha, quem quiser contratar. Nossa, agora ele cuida das minhas redes sociais e o negócio tá melhorando. A Sara também, estrategista digital. Ô, tá melhorando bastante. E eu tava precisando de alguém, eu fui numa reunião desse grupo, que tem empreendedores de diversas áreas, diversos nichos aí. E fui numa reunião e tem um momento lá que a gente troca cartões e tal. Ai, o que você faz e tal? Eu detesto esses momentos, gente. Eu também. Meu Deus. Eu vivo com o cartão na mão. A Sara, eu já ando com dois ainda. Eu já chego assim. A pessoa fala, mano, você veio aqui pra... E aí ele veio, me deu o cartão dele e falou assim, nossa, eu preciso de alguém exatamente pra fazer isso, né? Então aí tá a importância do networking, né? O pessoal, eu chego nos lugares, as pessoas querem me vender negócio e eu saio vendendo. É diferente, eu já inverto. Porque eu prefiro muito mais o conteúdo em si, de dar aula, de preparar, do que eu não sou tão boa na arte ou na parte da divulgação, de estratégia e tal. Tem que delegar então pra melhorar, delegar um pouco as coisas que você não é tão bom, né? Exatamente. Então eu acho que isso também abri minha cabeça de não querer fazer tudo sozinha. Ótimo. Eu acho que isso ajuda a gente a melhorar, né? Então você foca no que você é bom e deixa pra quem sabe fazer o resto. E o começo é muito você tudo, né? Você é coordenador, você é produtora. Eu empreendedor. Nossa, é. Eu empreendedor. Eu empreendedor. Eu tô nessa fase. Muito bom. E aí não fui, né? Aí não saio. Também tô com a minha estrategista digital aqui, que é a Renata, que tá comigo. Já me acompanhando, é. Eu não preciso de estrategista digital. É, porque assim, não tem como a gente fazer tudo. Então eu foco no que, né? No que você é boa, né? No que eu sou boa. O cara que, como chama isso? O cara que é o criador, o que é o... Estratégia digital. Não, é com o criador. Não, isso é expert. O expert, né? Que é o caso da gente aqui. A gente cria as doideiras e, irmão, se vira você pra saber. Só joga pra ela. Só no WhatsApp e... Surge. Se vira yourself, né? Vamos falar doideira. Ju, então, você é boa no network? Sim ou não? Como você poderia melhorar? Olha, eu sou muito boa de ser ponte. Ponte, olha, já é um negócio. Eu sou ponte, assim, a vida inteira eu sou ponte. De apresentar pessoas, de juntar pessoas. Quando eu era pequena, eu era dona de clubinho, eu fazia grupinhos, eu era sempre a presidente do clubinho. Olha, que legal. É, eu tinha essa coisa. Você lembrou disso agora ou você já tinha lembrado? Lembrei agora. Ó, tá vendo como fica recalcado? Lembrei agora. Você fala assim, eu era boa nisso. Nesse momento. Eu nunca fui presidente de clubinho porque eu era muito mandona. Então, tinha a Jéssica, amiga, beijo, que ela era muito gente boa, então todo mundo gostava dela. De mim, ninguém gostava muito, não, porque eu era muito mandona. Jesus, amado, como é mandona? Ela disse e era, viu, Junit? Ainda só um pouco. Não, lembrei um outro fato também, muito louco, que acabei de lembrar também, que eu encarei, numa época, eu encarei que eu entrei na academia Hunter. Lembra quando a Hunter era top? Quando a Hunter era Hunter, né? Quando a Hunter era Hunter. A Hunter é minha. Já fiz. A Hunter que eu fazia, tinha até piscina. É a minha também, é a que eu fiz na facação. Ali na Arcelino Kubitschek. Nunca aprendi nada. E eu encarei de ir nessa academia sozinha. Eu fiquei dois meses só falando com a pessoa recepcionista e a mulher do banheiro. Ninguém olhava pra minha cara. Ninguém olhava pra minha cara. Porque lá todo mundo olhava pros tênis, pra roupa, pra marca, pra isso, pra aquilo. E eu tava lá, eu tava lá do meu jeitinho e a pessoa passava por mim no vestiário. Me via todo dia, porque eu fazia todos os dias. Eu era todos os dias. A pessoa me via todos os dias. Não fazia nem assim com a cabeça. Eu falava, gente do céu, que terror, que isso. Mas eu não ligava. Falei, ah, dane-se. Entendeu? Vocês, porque eu era jovem, né? Então, a hora que vocês tiram a roupa, vocês escodem. Você só joga mais tempo, né? E a hora que vocês tiram a roupa aqui dentro do vestiário, vocês viram umas baleias. E eu posso andar pelada aqui, ó. Porque, ok, tá certo. Não tem necessidade de aprovação. Eu não preciso, né, disso. Quando você é jovem, tem uma última, né, gente? Eu já vou chegar nos 32. Eu encarava a sauna. Eu entrava na sauna. A sauna era um ovo com gente conversando. E eu entrava e tal. E nada, não acontecia nada. Até o dia que eu sentei pra esperar uma aula. E tinha uma quadra de vôlei nessa rainha. Adoro quadra de vôlei. Tinha uma quadra de vôlei. Aliás, tô procurando pra jogar quem tiver minha vida. E 12 homens jogando. 12 homens jogando. Né? E eu sempre tive essa coisa de me dar melhor com homens do que com mulheres. Fato. Não tem jeito. Ou eu tenho algum problema com mulher. Não sei qual é. Mas, assim, eu sempre consegui. Meus amigos todos eram homens. Eu tinha turma de amigos homens. Eu morei em Arasatuba. Minha casa tinha piscina. Eu virava um clube só de homens. Era todos os meninos. Eu era amiga da turma do judô. Pra vocês terem uma ideia. E na runner aconteceu a mesma coisa. Eu sentei ali pra assistir o jogo. Tava esperando uma aula. E um dos meninos do time falou assim... Olha, eu vou ter que entrar pra aula. E saiu. Aí os meninos viraram pra mim. Eu sentadinha ali. Oh, entra aqui. Falei... Eu? Como assim? Não estou. Eu sou péssima no vôlei. Né? Eles... Não, não. A gente te cobre. É só pra não ficar o buraco aqui no time. Né? Eu falei... Mas eu não sei jogar. Eu sabia. E já foi? Sabia. Fui. Aí quando eu fui. Eu comecei a ficar amiga dos meninos. Então tem que se jogar. Você foi jogar. Mas tem que se jogar. Pra melhorar o networking. Exato. Não, eu fui. Eu tava... Eu tinha tempo. É, eu tinha tempo. Trocadilho. Eu nem pegava na bola. Porque eles... Gigantes, né? Nem me deixavam jogar. Mas era só pra não fazer buraco mesmo. Só que com esse jogo de vôlei. O que aconteceu? Os meninos começaram a me cumprimentar na runner. E começaram... Todo mundo começou a cumprimentar. Tá aí, minha querida. Quando eu fiquei amiga dos meninos. Aí você não tem noção do que aconteceu naquela runner. Aí eu virei a... O contatinho. Não, aí eu virei a must. A ponte. Porque todas as meninas vinham falar comigo no vestiário. Porque elas queriam conversar com os meninos. A ponte. A ponte. É a ponte. Dos contatinhos. Aí você fez o que você nasceu pra fazer. Ajuda os contatinhos. Exatamente. Olha que legal que você vai descobrindo o propósito, né? Exatamente. Agora, com relação a... Mas eu nem sabia, até a nossa mentoria, não vou falar a verdade, o que que era network. Na minha época, era outra coisa que chamava. Relação. Era relacionamento. Lobby, era você ir numa festinha pra fazer presença, entendeu? Conhecer pessoas. Tinha outro nome. Era um outro negócio. Isso é um negócio legal. Fabi, você tinha falado que você fez intencionalmente, né? Isso. Mas você já sabia o que era network? Já. Já sabia o que era network. E aí eu fiz intencionalmente entendendo de perfil. Porque quando a gente fala... Tem pessoas que são mais introvertidas, mais comunicativas, né? E aí entendendo sobre o perfil de cada pessoa, eu me aproximava das pessoas. Isso ajuda, né? Você já sabe como influenciar, né? E como chegar, como falar, como ir conquistando espaço. Então é super importante esse conhecimento do perfil comportamental das pessoas. Primeiro o seu, né? Porque você conhece o seu, você já sabe. E aí você sabe como se aproximar de cada um e extrair o melhor. Então temos duas pessoas aqui que falam que foi desenvolvido, mas tem uma certa... Sempre foram boas em network, tiveram... E a Ju falou assim, eu tinha isso, mas acabei perdendo, né? Exato. Tá. E aí é só... Pode falar, Ju. Posso complementar? Ah, porque a gente viveu isso na mentoria, né? Quando ele começou a falar, né? Tem que fazer network, tem que isso, tem que falar. Não. Então aqui, que network, não quero saber desse negócio. Não quero saber. Não quero saber. Tudo ela fazia. Eu toco tudo sozinha, eu faço sozinha, não quero ninguém. Não, não, não dá certo, não funciona. Não sei o que. E a gente... Não, não, não. Vamos estudar isso aqui. É importante, é importante, é importante. Mas assim, na verdade, eu já vinha fazendo isso desde que nossa já fazia. Instintivamente, sem saber o que eu tava fazendo. Não era intencional. Não era. Não era. Era só... Só ia no fluxo. Porque eu virava pra ele e falava assim, eu sou vendedora. E o que ele tava te propondo era fazer intencional. Exatamente. E aí que você tava recuando. Estava recuando. Porque você teve umas experiências também de sociedade. Porque eu tive várias experiências terríveis, né? E essas experiências vão traumatizando. Pessoas são mal, mal. De verdade, mas é muito traumático. Traumático. É muito traumático. Se eu contar a história aqui, vai torcer e vai pingar sangue. Então, eu era uma... Eu era. Eu vou falar uma era, tá? Mentor. Eu era uma rebelde de network. Eu não queria saber. Não queria saber. Ele tá aqui hoje. Até ele enfiar esse negócio na minha cabeça, né? E fazer... E fazer... Me obrigar a fazer as tarefas, tal. Obrigado, né? No cachê, né? Se não fizer, se apanhar. É, é. Tipo no chicote mesmo. É, não. Se semana que vem eu não entregasse minha tarefinha lá de... Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. É, isso aí. É. Foi duro, mas foi bom. Eu não escutei tanto isso. Cada um tem a vida que merece. Foi difícil, mas foi bom. Então, assim, hoje aqui, pra mim, dessa minha vida, minha nova fase... Não, é a minha primeira experiência de network. Né? Que eu vim conhecer a Sara, pessoalmente. Que eu só conheci ela pelas lives do Flávio. Que eu conheci a Fabi, porque a Fabi, eu também vi. Eu vi todas as lives dele. Então, você estava incluída. Né? É, é verdade. Então... Fazer o com a Nath. A Nath também. A Nath também, a Nath. A próxima. A Nath, e eu fiz uma... E eu fiz minha lição bonitinha antes de vir. Fui no perfil dela. Olhei tudo que ela fazia. Deu uma stalkeada. Eu stalkeei todo mundo. Fui no dela. Eu falei, tem essa pessoa aqui? Fui no dela. Vamos lá. Fui no... Fui no dela também. Vi que ela fazia aula de inglês. Vi que ela viajou. Vi que ela adorava viajar. Um monte de coisa. E fui, pesquisei. Olhei elas. Né? Não dá pra decorar tudo. Porque foi meio em cima da hora, assim. Mas, assim, dá pra você ter uma noção de quem são essas pessoas que eu vou encontrar lá. Né? Pra eu não vir. Oi. Então, acho que é o seu ajuda também, né? Isso é uma tática muito boa. Com certeza. Eu não tinha pensado, né? Mas, assim, se você já sabe o tipo de pessoa que você vai encontrar no local, tira um pouco essa sua ansiedade e preocupação. É uma boa. Tipo, nossa, o novo, o inesperado. Você começa a dar uma lapidada aí no caminho, né? E também pesquisei... Olha que louco. Flávio. Também pesquisei a teoria do network. Eu conversei com meu irmão. Falei, Renato, eu sei e não sei o que que é, né? Ele não, por isso. Me mandou três, quatro artigos de definição do que é o network. Peguei meu caderninho, anotei no bloco de notas. Estudar, então, a Fabi também estudou. Você estudou, você estudou. Olha o negócio. O que que é? Quais são os tipos de network que existem? Como é que era? Como é que ficou? Como é que mudou no virtual? Fui ter uma noção mais teórica, né? Bacana. Do que é? Meu papelzinho tá aí, tá? Ela é aluna dedicada. Eu imprimi, eu fui na gráfica, porque eu estou sem impressora, imprimi o papelzinho e eu tava lá no cabeleireiro e tava estudando pra eu falar, não, eu tenho que entender o que que é a teoria do negócio, porque eu já assimilei que é necessário. Tá. Isso aí você conseguiu. Show. Vamos pra próxima pergunta, a gente tem mais quatro, então vamos agilizar um pouco o processo aqui. Como fazer um network de sucesso? Eu coloquei já quatro opções aqui, depois no final, eu vou deixar pro finalzinho falar uma que tá ligada a isso aqui, depois vocês me lembram. Você me lembra? Tá bom. Então, eu coloquei ajudar a pessoa a servir, sendo realmente, né, sendo uma pessoa verdadeira, passar uma coisa real, porque as pessoas se conectam com verdades, com histórias. Através das redes sociais, potencializar isso, que é o transbordo, você colocar pra fora, lembra que eu falei, né, os resultados curam você, as suas experiências curam as pessoas. Ou seja, você tem que contar, né? É. Porque você só conta aquilo que você já tá curado, né? Você não conta coisa que você não tá curado. Tem gente que passou por traumas, dificuldades, e é difícil falar isso, né? E a outra é participar de eventos, negócios, né, com foco, né, intencionar o propósito. Pra vocês, como que vocês fariam um network de sucesso? Apesar de você falar um pouquinho como melhorar, mas na sua visão, Fabi, assim, pra fazer um network de sucesso, tem que fazer, ir e pororó. Não, hoje, o que eu foco bastante é estar no lugar certo, o ambiente certo, com as pessoas certas e com conhecimento. O que que tá a EPSI ensinando naquele local? Dirigido mesmo. Tá, focado. E eu acho que a Fabi faz um trabalho super legal de transbordo nas redes sociais, principalmente voltado nas lives, até do devocional que você faz todos os dias, as lives que você faz, né? Consistência, né? Constância. Então, tem esse transbordo e que as pessoas, né, participando, vendo o que ela posta, acaba atraindo as pessoas certas pro que você precisa, né? Isso aí. As pessoas, às vezes, nem sabem o que você precisa dela, né? Daquela pessoa, daquele nicho, daquele, né? Mas, pelo transbordo que você faz intencionalmente ali pra ajudar as pessoas, acaba atraindo as pessoas certas pro que você precisa, né? De segunda a sexta, todos os dias, cinco e meia da manhã, eu estou ao vivo. Você já fez quantos, Fabi? Eu fiz 365 dias praticamente. Ai, que maravilhoso. A rainha da consciência. Muito bom. Mas, assim, foi desafio. Teve um dia que você não queria levantar. Você fala pra que que eu tô fazendo isso? Você não tem noção. É assim, é o propósito, é o ser humano, né? É o propósito, ajuda. E aí, nesse dia que você levanta, que entra mais pessoas que se conecta, que fala que, meu, eu tava precisando ouvir isso, eu tô aqui no hospital com o meu pai e, sabe, várias histórias trouxe esse devocional. Então, a princípio, ia ser só o ano passado, mas aí, né, já ganhei outro devocional e já comecei e já estou fazendo de novo. Ai, que top. eu tô entendendo o quanto isso... Que hora de saber que é o... 5 e meia. 5 e meia da manhã? 5 e meia da manhã no Instagram. 5 e meia da manhã no Instagram. 5 e meia. 5 e meia. 5 e meia. 5 e meia. São os primeiros minutos do meu dia que eu decidi mesmo dedicar. Isso fez a diferença no meu ano passado e eu tenho certeza que vai ser melhor ainda nesse ano. E você sentiu alguma evolução no sentido assim mais focada na questão espiritual de uma... Eu falo muito da graça e da desgraça, né? O que é desgraça? Você tá fora da graça. É. Você tava se forçando ou praticando estar dentro da graça, né? A graça tá debaixo da graça de Deus. É. Você sentiu uma diferença na sua vida pessoal, profissional? Enorme. Em todas as áreas da minha vida. E a segurança que aquilo dá, eu sei que o tempo é pouco assim, mais rapidinho. Eu fiz o 5 e meia, saí pra trabalhar e aí eu sofri um sequestro. E a calma que eu tive, eu tenho certeza que só aconteceu por conta desse... Essa história dela é muito louca. É, desse... Conta um pouquinho dessa história aí, Fabi. Eu fiz aí 5 e meia da manhã, como eu estava fazendo todos os dias, saí pra trabalhar, eu tinha que estar 9 horas e um cliente e quando eu estacionei, vieram com... me bateram. A princípio eu achei é um assalto, né? Falei, vou descer, não vou reagir e abri a porta do carro. Quando eu abri, ele falou, vai pro banco de trás. Quando eu fui pro banco de trás, quando eu falei, o quê? Nem desce. Ele falou pra mim pular e ir pro banco de trás. A primeira coisa... Dentro do carro, pular pra trás. Dentro do carro. A primeira coisa que eu falei, meu nome é Fabiane, o de vocês... Gente, quem... Já transferiu a pressão. Meu nome é Fabiane. Quem lembra de perguntar o nome do ladrão que tá te sequestrando, cara? Isso aí se chama transferência de pressão. Quando você vai fazer palestra... Quando você vai fazer palestra, você tem que fazer assim, já manda, porque a pressão tá em você, né? Ah, mas é palestra, né, gente? É tranquilo. Ela fez uma palestra tava com controle. Então ele me fazia uma pergunta, eu fazia outra pergunta pra ele. A importância de ser coxa, né? E aí, o tempo inteiro, de verdade, meu coração não acelerou. E aí eu falo, foi o devocional, foi a certeza. E no final, eu falei pra ele, eu não acredito que foi por acaso que você me pegou. Aí eu falei pra eles, todo dia no Instagram, eu falei assim, e aí eu fiz hoje de manhã. Você vai até deixar de ser ladrão. Eu fiz hoje de manhã, e se vocês me pegaram, foi porque Deus você tá dando uma oportunidade. Você não é ladrão, você está ladrão. É, pra vocês saírem dessa vida, de verdade, gente. Eles olhavam pra mim, assim, com os olhos arregalados, eles estavam com mais medo de mim do que eu deles, tá vendo? Tem que ser mulher, né? Eles estavam com mais medo de mim do que eu deles. Então, assim, de todo testemunho, eu acho que esse foi o mais marcante. E eu tenho certeza que só aconteceu esse equilíbrio. Eu só consegui ter esse controle. Porque você tava dando na frequência. Na frequência. E eu não tive trauma nenhum. Quando eu saí, todo mundo... E no dia seguinte, você tava fazendo live e contando ainda pras pessoas. vocês não sabem o que aconteceu ontem. Network. Fiz um network. Network. O legal é que a gente tem plateia aqui. Isso aqui é legal. Posso orar por vocês? Orei por eles. Eles me deixaram e foram fora. Até de verdade. No momento, você orou por eles? Não, antes deles me deixarem. Orei, de verdade. Posso orar? E eles estavam com os olhinhos arregalados, olhando pra mim, assim, mais medo de mim do que o deles e eles deixaram. Então, isso foi de verdade, gente. E aí entra, é o que eu falei, todas as áreas da vida. Com a você ter o entendimento também, né? É. Quanto mais a gente manda, né? Busca, mais vem, mais desce pra gente. Uau. Isso aí. Nath, conta pra gente aí como fazer um network de sucesso. Eu acho que, assim, é muito de você entender, é dessa troca mesmo, né? Quando você falou do tema e eu também fui buscar algumas coisas, refletir um pouco, né? No tema de network. O que é o network no inglês, né? Net é uma rede, né? Uma rede de trabalho, uma rede de contatos, que seja, né? E se você... E eu imaginei uma rede de pesca, né? Ah, que da hora. Como é uma rede de pesca? São linhas ali entrelaçadas, né? Dá pra fugir até. E qual que é o propósito dela? Suportar o peso, né? Então, eu acho que... É só valer um pouco, né? Você... Valer um pouco. Você fazer um networking de sucesso é isso, é suportar um ao outro, né? Você tá ali no mesmo propósito. Eu acho que é legal alinhar os propósitos... Aquele meme, né? Que dá pra gente. Alinhar os propósitos pra que, né? Com essa junção das duas pessoas ou de mais pessoas ali, vocês possam suportar o mesmo propósito em direção ao mesmo propósito. Eu penso muito nisso. Que louco, né? E aí, também, se você exagerar também com a quantidade, fica meio pesado, né? Pra que você subisse. Ai, que louco. Hoje eu gostei desse negócio aí. Ele já vai fazer... Ele já tá revelando já... Muito legal. Já vai levar a sua rede de pesca. Já, já tá... Vai, Nath. Já foi lá na piada a sua rede de pesca. Show de bola. Eu acho que é muito disso, né? Não, ficou ótima essa analogia. De um suportar o outro e tal. E tá sempre no mesmo propósito, né? Antes deu... É engraçado porque no meu negócio... Eu comecei um negócio em 2020. Tá. Né? 2020, 2021. 2022 eu dei uma parada por conta do meu trabalho com intercâmbio. Começou a voltar e tal. Eu falei, não, vou dar uma parada com o business do inglês mesmo, das aulas mesmo, que era algo que... me tomava muito tempo. Por conta também da minha situação emocional que eu tinha passado, das crises de ansiedade, pânico e tal. Sim, você comentou. E parei um pouco e esse ano resolvi retomar no final do ano passado. Comecei a botar o projeto pra andar. E aí eu pensei, qual que é o meu propósito realmente? Né? E eu vou buscar pessoas que possam agregar a esse propósito, né? E aí Deus mandou ali pessoas, né? Tenho duas pessoas trabalhando comigo hoje. Você acha que todo mundo chega nesse pensamento? Qual o meu propósito? Você acha que todo mundo chega nesse pensamento em algum momento na vida? Eu acho que se essa pessoa chegar, ela vai ser uma pessoa feliz. Que legal. Porque... Qual o propósito? A gente foi feito por um propósito, né? Eu acredito muito nisso. Eu fui feito por um propósito e a gente precisa encontrar o nosso. Meu propósito é fazer as pessoas crescerem profissionalmente. Estravar em inglês. E abrir oportunidades, ter um crescimento pessoal, profissional, né? Abranger o conhecimento. Esse é o meu propósito, né? Eu ajudar pessoas a chegarem nisso. Então, eu acho que o networking vem pra complementar, né? Buscar pessoas que possam me ajudar a fazer esse propósito. Que legal, né? Porque a Jú está mais na questão do corpo, da alma. Você está mais na questão mais profissional, né? A Fabi também está muito mente, né? Que legal isso aí. Muito bom. E o inglês é a tua ferramenta, né? Pra fazer as pessoas atingirem um outro patamar, né? Porque você tem uma vivência fora. Você experimentar um novo idioma. Sair dessas caixinhas. Eu acho que a experiência também me fez muito eu me conhecer, né? Eu me conheci aqui no meu ambiente confortável, do meu trabalho, com a minha família e tal. Eu fui pra um ambiente totalmente estranho, né? Longe de pessoas, não conhecia ninguém. Fui... Tive que me desafiar a fazer networking nesses lugares, né? Em outro idioma, em outro idioma que eu não conhecia. E... Pra você conseguir lugar pra morar lá fora, pra você conseguir trabalho. Tudo isso é networking. Se você não comunicar, a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu preciso... Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trombica. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que pensar, né? Nesse... Tem que falar as coisas no meio. Nesse trabalho em equipe, eu acho que é um... Trabalho em equipe. Como fazer um networking de sucesso. Legal. Ju, um networking de sucesso, você falou da sua dificuldade, você era muito boa, voltou. Então, como fazer esse networking de sucesso? Como construir e manter também, né? Bom, eu vou ter que seguir as diretrizes do meu mentor, né? Porque, como eu descobri que existia só depois da mentoria, né? O que era, o que existia, o que era necessário, o que precisava ser feito, né? E... E eu comentei isso com a Flávia, porque eu sou uma vendedora, eu vendo. Se eu estiver na frente de uma pessoa, eu vendo. Pessoalmente. Tá? Mas me bota num vídeo. Não faço. Não faço. Trava. Trava. Então, tem várias coisas que a gente foi destravando nessa mentoria, não conseguimos tudo, porque é um processo. É um processo. É um processo. Mas você acha que um destravar ajuda a destravar outra coisa? Você destravou uma coisa, a outra fica um pouco mais, ela meio que puxa a outra? Puxa. Porque tem relação, né? É, mas assim, mas tem que ser um trabalho contínuo, Flávio. Contínuo. Porque se ele para, você... Se desafiar, né? É, não, e mesmo a condução da coisa, quando, de repente, vamos supor, não tem mais essa pessoa atrás, você já dá uma desanimada. Você já não tem mais ninguém perturbando a sua mente. Dá uma desanimada. Aí você tem que voltar, se auto... Autoativar, Autoativar, falar, não, peraí, entendeu? Agora é comigo, eu tenho que fazer e eu vou fazer. Como? Não sei. Esse é o propósito da minha empresa, que eu tenho a Self Market também, que eu faço consultoria também. O Self é para isso, né? E começou com o nome, que a Sara estava junto, Sara, né? O Self é para isso, né? A pessoa não pode ser dependente de você. Eu quero que você continue comigo, se você estiver evoluindo, se você estiver, né? Mas assim, você não pode ser dependente, porque a pessoa, você, meu, você nasceu sozinho, não tem como. E você vai morrer sozinho. Só com Deus, mas aí você vai... Com Deus, mas é você com você mesmo, você tem que aprender, porque não é para gerar dependência, Jesus fazer isso com eles também, com o pessoal. Agora vai, né? É com o discípulo. Levanta e vai. Legal. Boa. Pergunta. Como você faz para manter esse network, para nutrir esse network? Porque tem muito isso, né? Tipo, ah, eu fui lá no evento, fiz um puta contato. Nossa, achei a pessoa excelente, ou eu sou a pessoa que a pessoa precisava, tal. Só que aí, depois do evento, as coisas dão umas esfriadas. Como que mantém esse network? Ou depois da primeira conversa, O evento é o pico, né? É o pico. Daí depois passou. Porque eu falo muito isso, né? Tem a questão de você, da melhora, da mudança e da transformação. Vocês sabem? A melhora é que você foi no evento, veio aqui, puta, melhorei, né? Você falou que fazia seis anos, né? Para quem está ouvindo aí, seis anos sem sair de casa sozinha. Sem sair de casa sozinha. Você faz, pô, melhorei. Venci. Melhorei. Fazer para manter. Porque depois, isso é a melhora. Mudança é você, é mais ligado à parte geográfica, né? Vou para um lugar, vou para o outro, tive uma mudança. Está mais ligado à coisa física. E a transformação, não tem mais volta, né? Igual os espanhóis, eu acho que vieram para o Brasil, quando vieram, queimaram as caravelas, né? Aí queimou, não tem volta. Daqui para frente. Já era. Quem tem um relacionamento, às vezes, né? Abusível, tem um relacionamento que foi ruim, que foi difícil, se ainda mantém contato, não tem como resolver. Tem que deletar, joga fora, apaga, e vira a página. Turn on the page. Nossa mentora em inglês. Turn on the page. Como fazer para nutrir? Eu coloquei assim, ame pessoa, seja intencional, seja empático, né? Não julgue menos. Tenha um propósito, seja de verdade. E aí, Fabi, o que você fala para nutrir esse network? Eu acho que quando a gente fala de nutrir... E alavancar negócio. E alavancar negócio, primeiro que nós conhecemos muita gente, mas nos conectamos com poucas, porque é exatamente aquilo. Você conhece, mas não conecta. Você conectou com aquela pessoa porque o propósito ali, então, tem várias atividades, não só um evento, que você pode trazer para perto de você. E você vai aumentando esse grupo. Eu tive, agora no final do ano, dia 30, num evento, onde eu levei 30 pessoas, foram 30 pessoas, de vários eventos diferentes, porque eu fui conhecendo aqui e conhecendo ali. Então, eram 20 que não se conheciam e começaram a se conhecer. É, começaram a se conhecer. E aí, no mesmo propósito, a gente começa, olha, vai ter um grupo de um estudo de um livro. Ah, vamos chamar todo mundo. E aí, você vai unir. Então, o sentido é não parar. Você foi, conheceu, você precisa de estar a todo momento alimentando isso. Igual regar uma plantinha. alimentando isso, trazendo isso pra você. E quando você vê, tá todo mundo se conhecendo, tá todo mundo contribuindo, trazendo coisas pra esse relacionamento, pra crescer. E de verdade, é maravilhoso. Acho que dia 30 lá, dia 30 do evento, eu me sentia famosinha. Guarda lugar aqui, guarda lugar ali. A famosa. É uma folhinha. Gostoso, né? Poder fazer isso e poder conectar pessoas e dar oportunidade de se conhecer e de trazer essa contribuição também, um pra vida do outro. Sem network, dá pra evoluir? Ah, eu vou dizer hoje que não. Sem network, não dá pra evoluir. A evolução, porque assim, não dá pra fazer nada sozinho, né? Você não consegue, você precisa. Essa tem que anotar. Não dá pra fazer nada sozinho. Não, não. Não teima, porque não pode dar certo. Não teima. Nós não fomos criados pra viver sozinhos. É, o ser humano é isso mesmo, né? A gente nasceu pra viver em grupo, né? Associações, né? Você lembra o negócio da escola? É, os grupos da escola. Pelo menos eu era assim, eu não tirava a roupa, o uniforme, ficava, jogava bola, tira esse uniforme, você tem que usar amanhã. E eu não tirava, porque você quer fazer parte de um grupo, né? O ser humano é um ser social, né? Ele tem que fazer parte de grupos, né? Isso faz com que ele aprenda, desenvolva, né? Se sentir pertencente. Se sentir pertencente. É o pertencimento que às vezes faz com que famílias sejam destruídas. Muitas vezes os jovens não se sentem pertencente ao network da família. Qual é o meu lugar aqui, né? É, qual que é o meu lugar? Então na família não tem e aí ele sai buscando aí. E aí acha grupos que às vezes não são tão... Não são tão bons e as pessoas não querem o bem nela, né? São saudáveis. São saudáveis, não querem o bem e acabam se prejudicando. Digamos que com quem andas que eu diria quem andas. Ah, tem um negócio importante no network, o pessoal confunde muito, o pessoal fala assim, você é a média das pessoas com que você mais ande. Tá errado, tá? Anota aí, quem estiver vendo, tá errado, você não é a média. É pior que isso, porque quando você é a média ele já resolve alguma coisa. Você é parte, você carrega a parte. É. E aí é ruim. E nunca seja a pessoa mais inteligente da mesa. Sempre esteja em mesas que você vai ter que aprender. Isso é importantíssimo. Quem falava isso era Jim Rohn, escritor americano, ele falava isso. Nunca seja mais inteligente da mesa. Não é que você seja tapado ou alguma coisa assim, mas buscar mesas que você vai ou renegar outras mesas, mas entender assim, se eu quero crescer eu tenho que evoluir. Chegou no nível. Quais mesas eu preciso fazer parte? Quais mesas? Boa. Qual o network que você tem que buscar? Legal. Nath, como melhorar, como manter, como alavancar isso para negócio também, como nutrir esse network? Eu acho que o primeiro passo é entender a necessidade disso. O quanto que eu preciso manter esse networking, o quanto que o meu negócio depende disso, o que minha família depende disso, as minhas amizades dependem disso. Se você tem um grupo de amizades, mas esse grupo não se encontra, não se fala, esse grupo vai acabar. Quantos grupos você já entrou na sua vida de WhatsApp aí e tal, de uma galera que do nada sumiu, parou de se falar e a amizade morreu? Servir ajuda? Servir? Eu falo muito isso, tendo um manual de instrução, fala isso, maior é o que serve e eu venho aqui para você servir. Sim. Servir ajuda? Sim, fundamental. E acho que o primeiro passo é entender a importância e tomar ações para manter isso. O que eu posso fazer para manter esse grupo unido? É uma reunião e tal? Eu senti muito impacto disso quando eu me afastei desse meu grupo de teachers que eu tinha o networking e tal, porque eu comecei a fazer outras coisas e tal. Teachers, ela adora jogar um inglês. É, porque ela fala tanta, né? Distinção, né? Falar para a gente e o que acontece? Eu meio que me afastei desse grupo por outras prioridades que tive na minha vida e tal, e eu vi que várias coisas ficaram defasadas ou tinha muita gente que estava continuando evoluindo e tal e nessa área eu meio que parei de evoluir por um tempo porque eu parei de fazer. E outras coisas novas vieram e tal. Olha que importante isso aí. Parou de fazer e dá aquela esfriada. Exatamente. O negócio tem que ser constante. E outras coisas novas vêm, acontecem, né? Hoje a gente vive num mundo global aí que as coisas mudam muito rápido, né? E eu vi, poxa, quando eu parei de fazer não era assim, né? E eu acho que a importância, não tem nem importância disso, né? Eu acho que ajuda você tentar se manter, manter uma constância. Constância. Show de bola. Ju, mesma coisa. como que você pode nutrir, né? Pra alavancar esse negócio pra você... O que que você faria aí nesse caso? Bom, primeiro que eu tô na mesa perfeita. Ok? Joia. Vocês todos estão aqui me ensinando porque eu sou a bebezinha do negócio. A gente tá aprendendo. Aquela que tá saindo da casquinha do ovo. Aquela que acabou de entender que o negócio... É possível, então. É possível. É possível. É possível. Mas precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Sozinha eu não teria conseguido. Isso é fato. Não dá. Não dá. Não dá. Então assim, pessoas peçam ajuda. Busquem ajuda. Busquem ajuda. Aceitem ajuda. Aceitem. É mais difícil, né? Aceitem ajuda. Porque às vezes a pessoa não aceita, não tem como, né? Às vezes a pessoa não aceita. Às vezes a ajuda vem e a pessoa recua. É. Né? É o que eu falo sempre. Fale pra quem quer ouvir. É. Não gaste energia. Não é porque você é do mal, né? Mas assim, não vai entrar. Não tem como. Não é o momento. Tá tudo certo, né? A pessoa não tá no momento não. É. Então, é um projeto, né? Eu tenho que fazer meus vídeos, eu tenho que começar a fazer live, eu tenho que começar a dispor minha carinha. Eu sei o caminho. Como que eu vou fazer pra chegar? Como vai descobrir? Eu ainda não sei. É passo a passo. E é muito mais fácil do que você imagina. É manter uma constância. É um step a mais. Aproveita, né? É um step a mais. Um passinho a mais, né? Adorei essa analogia do step a mais. É o a mais, né? Depois o pessoal sabe que o a mais é de amor também por você. Exato. Isso mesmo. Então, assim, eu sabendo que é possível, porque antes você pensa que é impossível. É. É tão monstro, né? É um monstro. É o que eu te falava na mentoria. Não quero, né? Eu não quero. Foram várias vezes que a gente bateu na terra. Fizemos desbloqueio, né? Teve desbloqueio bravo lá, né? Pegaram o tapa, porque eu não ia. Foi desbloqueio bravo lá. Ô Ju, você falou um negócio muito interessante, que eu tava pensando nisso esses dias, sobre essa questão de pedir ajuda. Que as pessoas também têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, assim, a gente foi numa palestra super legal do Thiago Brunet, excelente, maravilhoso. E ele falou assim, quando... Sempre é um encontro com o destino. Conferência de destino. Conferência de destino. Até eu levantei lá. Conferência de destino, que o Diogo indicou pra gente, e aí a gente acabou indo, sobre essa questão de pedir ajuda. De você também tomar cuidado pra quem que você pede ajuda. Sim. Porque, por exemplo, você tá com um casamento que tá desandando. Você não vai pedir um conselho pra um divorciado. Eu sou divorciada. Não sou a melhor pessoa pra dar, né? Pra dar conselho quando o casamento tá na dera abaixo. Ou talvez um defensor do divórcio. É, também. Mas eu não sou a pessoa indicada. Você não vai ter pensado. Você não vai casar logo, não é? Espero, né? Enfim. Quando você tá ruim de finanças, você quer ajeitar a sua vida financeira, você não vai pegar a pessoa mais endividada do planeta pra pedir conselhos pra essa pessoa. Então, de você ter a pessoa certa, né? Te mentoreando, te aconselhando. Então, mas aí eu tenho, uma sugestão, né? Boa. Que foi, mais ou menos, o que eu fiz, né? Primeiro, segue a tua intuição e o teu coração. É a primeira coisa. Primeira coisa. A gente reforçou esse momento. Vai saber, entendeu? Você vai, pesquisa sobre essa pessoa. Vai lá, vê os vídeos, entra no perfil da pessoa, vê se aquilo é pra você, se não é. Eu lembro que a Ju ficou indignada, né? Falou, quem é esse cara que tá falando pra duas pessoas aí? Imagina, é, como assim? Você é doido esse cara. É, e aí eu deixei um comentário, eu falei, eu preciso dessa mentoria, eu preciso disso aqui, é isso aqui que eu preciso. Mas eu fui olhar, pesquisar, fazer o filtro direitinho. Mas o que move é a vontade, é a necessidade de você entender que você está precisando de ajuda. Caiu a filha. Preciso mudar, preciso me transformar. Não tinha jeito mais. Tem que ser uma coisa que incomoda, né? É um incômodo positivo, né? De você querer transformar. Mas é que aquilo que a gente já conversou nas mentorias, né? O coração grita. Chega uma hora, grita. Ele quer explodir ali dentro. Não dá mais. E não dá mais. E é um chega, é um basta, é daqui pra frente. Tem que ser diferente. Tem que causar um desconforto, né? Tem que mudar, porque eu já bati aqui no fundo do poço e não tem mais pra onde eu descer. Chegou mesmo. Acabou. Eu cheguei no fundo do poço. Total. Não tinha mais jeito. Tá? Então, só que no fundo do poço, tem uma mola. Você volta. Tem jeito. Mas você tem que querer. Boa. E tem que lutar. Essa vai pro recorte. Não, e tem que lutar por isso também. Tem que lutar, entendeu? Eu lutei pela mentoria. Eu fui lá, conversei com ele. Entendeu? Ficamos falando quantas horas na primeira? Que a primeira é sempre, né? Que o negócio é... Olha, eu nem sei, Flávio. Quatro horas. Eu nem sei. Eu lutei com ele. Foi. Mas foi muito longo. Foi muito longo. Porque eu tava tão represada. Você desabora pra fora. Eu precisava conversar com alguém que não fosse amigo, família, entendeu? Que tivesse envolvido nos meus problemas, no que está acontecendo. É um ato de amor, né? Com a minha vida. É. Foi uma coisa assim. E a hora que ele começou a ver a situação, né? Porque ele bateu o olho e falou... Vixi. Tá no fundo do poço. Pera. Entendeu? Tanto que a mentoria mesmo começou a fluir depois que ele me tirou lá de dentro do caixão. Deu uma resgatada. Porque se eu não saísse do caixão, né? Porque a vida da gente, ela tem altos, tem baixos. Tem. Tem problemas, tem dores, né? Então, assim, eu estou vivendo um momento de dor, né? Minha mãe está com uma doença terminal. Ela tá lá em cuidados paliativos. Então, é um negócio que você... Lembrou de você agora, né? Falou oi, né? Lembrou de você agora recente, né? Que você falou que eu fui visitar. Ela tá com... Ela tem hidrocefalia. Hidrocefalia. Então, vai deteriorando, vai deteriorando, vai deteriorando. Não lembra muito das pessoas. Não, ela não lembra mais nada. Ela está quase vegetativa. Estão os órgãos funcionando e a gente tem que assistir isso. É fácil, né? É como se fosse uma morte em vida, né? Porque a pessoa está ali, mas não está. É difícil. Então, a gente tem que conviver com isso. E essa dor, pra gente trabalhar com dor, é muito complicado. E eu falava isso. Falava, Flávio, tem dor. O que eu faço com essa dor? Onde que eu enfio essa dor? Como é que eu vou lidar com isso daqui? Sim. Entendeu? Como é que eu vou aprender a mexer com isso aqui? Porque a gente não sabe, né? Amanhã ela pode ter o engasgo e descansar. E ela pode durar anos desse jeito. Como é que eu vou fazer? Eu vou morrer com ela? É um desafio, né? Foi o que ele me falou. Você vai morrer com ela? Não tem jeito. Você vai ter que conviver com isso. Não tem saída. E vem pra gente também evoluir, né? Porque tem um propósito isso, né? Alguma coisa tem. Tem que tirar alguma coisa, né? Alguma coisa tem. Senão fica vago, né? Fica difícil demais. Tanto que a gente tava conversando, né? Eu procurei grupos de ajuda. Continuei procurando. Agora eu preciso de ajuda. Porque eu tenho que lidar com esse luto em vida. Como é que eu faço? Exatamente. Porque tem uma coisa importante, né? O mentor e o coach, qualquer forma que seja, não exime a importância de você ter um psicólogo, trabalhar isso junto, né? O pessoal que tem muito psicólogo, psicanalista, que eu tenho. Eu estou medicada. Eu estou medicada, né? Esse mentor. Mas, na verdade, né? É um trabalho complementar. É complementar. É complementar. Eu acho super importante, né? E você tem um acompanhamento também, né? Eu tenho acompanhamento. Eu estou medicada. Eu faço terapia. E eu encontrei um pessoal muito legal. Eu não vou lembrar direito. Mas é que eles não me conhecem. É um grupo que trabalha com os cuidados paliativos. Ah, sim. Entendeu? Eles só trabalham com isso. Então, lá dentro tem pessoas que tiveram um diagnóstico que não tem jeito. Pessoas que perderam pessoas. Como é que elas lidaram com isso? O que aconteceu? As experiências vão ajudar com as pessoas. Como é que elas lidam com a morte? Entendeu? A morte faz parte da vida. Todo mundo vai morrer. Por que tem que ser uma tragédia? Por que tem que ser um negócio tão ruim? Então, eles lidam com isso de uma maneira mais leve. Como se fosse parte da vida. E eles também lidam com a questão de você também poder decidir, enquanto você tem consciência, de como que você vai... Como é que você vai querer morrer? Entendeu? Você pode escolher isso. Você tem como falar, não. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu vou assim. Tem milhões de tratamentos paliativos. Vou parar de fumar, vou parar de beber. Vou parar de fumar, vou parar de beber. Ele não deixa de ser um networking, né? Exatamente. Então, aí, esse grupo me acalmou muito. Eu fazer... Ter uma rede de apoio importante. Eu sabia que tem um monte de pessoas que estão passando por isso também. Porque na hora da sua dor, você acha que é só você que está passando por isso. Você, seus irmãos. O mundo fica muito ali, né? É você que está sentindo aquela dor. A hora que você encontra uma galera que está todo mundo ali sentindo uma dor parecida com a tua, e eles estão sabendo lidar e você não, calma lá, vamos ouvir. Já passaram por essa fase, né? É, então... Que legal. Que bacana. O network ligado à saúde, né? Tanto que também na mentoria... Gente, faça a mentoria. Encontrem um bom mentor, tá? Hashtag, né? Hashtag mentor. Porque outra coisa que a gente conversou também, eu gosto de escrever. Eu sei escrever. Aliás, já tem vários livros prontos que eu já falei pra ela. Dá pra escrever vários livros. Eu tenho várias coisas, né? Eu faço diário desde 14 anos. Eu escrevo bastante. É só publicar. Então, é fazer. É fazer. A minha parte agora, Sara, é fazer. Eu preciso agir. Isso vai curar você e vai curar muita gente. Então, eu preciso resolver escrever o livro, sentar e começar e fazer. Eu tenho que sentar e começar e fazer as lives. Fazer os vídeos. Entendeu? É sozinha? Por enquanto, é. Mas... Tô aberta. Tem que conversar do jeito nenhum. Tô aberta. É isso aí. Pode aparecer alguém que me viu aqui. Exato. Tá? Tô precisando de ajuda. Vamos fazer agora que a parte do lasca bambu. Mas antes de lascar o bambu, que eu gosto. Eu gosto de fazer assim. Lascar bambu vai ser... Eu vou falar o que chega a minha vez. Eu tenho uma caneca que eu tô doida pra lançar, que é do lasca bambu. É, tem do foguetinho também. É, mas tem que lascar o lasca bambu. É do empreendedor do zé, preciso fazer. Enfim, como eu falei, antes de chegar no nosso rosto, finalmente a gente vai fazer um negócio que eu tinha falado, né? Que era assim, já que você não entendi nada dessa podcast, não anotei... Se você não anotou nada e você não aprendeu nada até agora, eu vou falar um negócio que pode te ajudar. Como que eu faço, Didi, pra... DidiCast. Como que eu faço pra... Eu gosto de falar, é do zero. Como que eu faço? Se eu não entendi nada, não anotei nada. Faz o seguinte, ó, vai pra lugar diferente. Lugares que você nunca foi. Para de ir pro mesmo lugar. Para de ir sempre. Você vai lá num shopping, vai comer no McDonald's sempre, vai comer no... Outback, sempre. Mesma comida no Outback. Então vai pra lugares diferentes. Fica dando nome pro lugar, precisa patrocinar a nós também. Então... O Borel tá ali dando risada. Vai pro corte também. Vai pro corte. Então, lugares diferentes. A gente se conecta com pessoas diferentes. Não só ir lá e não falar com ninguém. Vai lá. Pessoas diferentes. Depois de pessoas, você vai ter ideias diferentes. Vai trocar ideia, vai ter ideias diferentes. Depois dessas ideias, você vai ter ações. Você vai gerar... Puta, eu coloco aqui e tal. Igual vem aqui, o pessoal é da Band, tem contato, não sei o que. Foi fazer programa de TV. Eu nem imaginava que ia fazer, né? Fiz o segundo, você fez o primeiro lá comigo. Depois disso, então, ideias, ações, resultados. Não entendeu nada? Pega esse código aí e faz isso. Vamos lá pro Lasca do Bambu. Agora as meninas que trocam perguntas. Fabi começa fazendo perguntas pra elas. Depois, Nath faz uma. Pode escolher pra quem faz? Você, caralho, vão ter que responder de qualquer jeito. Que é obrigado. Igual a auditoria no Lasca do Bambu. Não, eu vou fazer pra Ju já uma pergunta pra colocar. Não tem muita a ver. Mas assim, Ju, aceita semana que vem fazer uma live comigo? Meu Deus! É ação. Desafio do dragão. Aceitou. Pronto, aceitou. Ai, aceitou. Não chore. Não tem problema, não tem problema. O importante é destravar. A segunda já vem lá do dia. Eu estou me sentindo um pouco rejeitado. É porque ele já chamou e eu não tinha procurado. Então, semana que vem. Como não tem necessidade de aprovação. Tem que colocar. Agora, eu quero falar também sobre isso. Porque quando eu fiz o curso, eu saí, eu vi o pessoal fazendo lives. Eu esperava as pessoas me convidarem. E ninguém me convidava. E aí eu ficava assim, falava assim, poxa vida, mas ninguém me convida. Eu nunca fiz uma live. Eu tenho medo, eu quero aprender. Mas eu quero ser convidada. Ninguém me convidava. Até o belo dia que eu acordei e falei assim, vou convidar uma pessoa pra fazer live comigo. E aí eu convidei uma pessoa que também nunca tinha feito. E assim foi a minha primeira live. Então, como você estava falando disso, isso começou a me incomodar aqui. Fazer pergunta semana que vem. Vamos fazer uma live. Que data vai ser? Que data em tudo que você for fazer? E aí? Já vão. A agenda já está ali quando levantar. Semana que vem. A gente já anota na agenda. Eu vou ver. Eu vou ver. Já estarei lá. Eu vou ver. Já estarei lá. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Tem que fazer. É isso aí. Tem jeito. Faz igual eu. Eu estou falando sim pra tudo. Eu já fiz. Umas três lives. Eu fiz duas lives com o André Gaspariano. Ah, certo. Que eu fiz a ponte. Que ele fez a live com você. Sim, claro. A ponte dos outros é facílima. Olha, legal isso aí. A ponte dos outros é fácil de fazer. A ponte dos outros é muito fácil de fazer. Agora pra você mesmo. A ponte parece intransponível. Parece. Ela não é, mas parece. Show. Já temos um compromisso público. Já tem público aqui. Isso aí. De Ju com o Fabi semana que vem. Vamos fazer isso semana que vem. Top. E eu estou muito feliz. Show. Eu sou convidada de uma live, gente. Eu sou louco. Eu gostei. Obrigada. Nath, é tu. Manda bala. A minha vai pra Fabi. Você comentou, né? Do trabalho com as mulheres que você faz e tal. Pra você, qual que é o maior desafio que a mulher dos dias de hoje, assim, enfrenta? Pra começar, eu acredito, assim, que é acreditar. Porque existe uma constância emocional muito grande. Um dia eu quero e outro dia eu não quero. Então, você fala que a mulher um dia está disposta a fazer tudo, a cumprir tudo, a fazer. Porque no outro dia você liga pra aquela mulher, não, não vai dar certo, eu não vou. Então, a estabilidade emocional, como eu faço esse trabalho com as mulheres, eu estou falando de mulher, né? Provavelmente. A estabilidade emocional, ela atrapalha no desenvolvimento do trabalho. Esse é o maior. Você que faz pergunta agora, manda a pergunta, pra quem que vai ser a pergunta? Pra duas, pra uma só, como vai ser? Eu vou perguntar pra Nath. Nath, Nath, ela tá metralhada aqui, nós ficando bom. É, ela tá tirando vários insights bons aqui, ó. Eu já tô com vários posts na cabeça. Não, é porque assim, porque assim, eu já acho complicado fazer network em português, né? Como é que você consegue fazer isso introduzindo uma língua que a gente deveria aprender desde de bebê, porque eu acho que o inglês tinha que nascer, é essencial. Fazer junto lá desde o primeiro ano primário, minha opinião, né? Que eu acho que é uma falha do nosso país, não dá a importância pro inglês que ele tem, né? Porque é a língua mundial, é onde você conversa com todo mundo, né? E não é valorizado, não é, não é ensinado nas escolas, não é. Quando eu fiz o meu primário, ensinado de uma forma que traumatiza, né? Você deve escolher entre inglês e francês, não, você tem que fazer o inglês, que é a língua mundial, né? Não, você pode escolher francês, né? Aí você vai lá, escolhe francês que é mais fácil, que é só você mudar o finalzinho da coisa ali que resolve. Então, eu queria saber... Chassuim, chama-pé. É, tudo, tudo fácil. O francês se enrola, o francês se enrola, o inglês tem que saber. Muito boa pergunta, eu não sei uma palavra de francês. O inglês e o espanhol, a gente... Vou escolher como a sacri. Ele só sabe essas palavras. Vai, vai, com você. Ele queima na internet. Eu acho que, assim, a primeira coisa é a gente entender que aquele não é o meu idioma de origem. Ele não é o meu idioma onde eu nasci, ouvindo e tal, e eu não tenho a obrigação de saber, né? E o nativa, quando ele conversa com você, ele sabe que esse não é o seu idioma original. Ele sabe que você fez um esforço, tá fazendo um esforço pra se comunicar com ele, né? Então, eu acho que a primeira coisa... Ah, eu tenho vergonha de chegar num gringo e falar porque eu não sei falar, porque eu vou errar e tal, porque ele vai rir de mim. Não vai, ele sabe que eu... que não é a sua língua principal. Quando você vê um gringo tentando falar português, você não acha legal, você não acha bonitinho, você não acha fofo, né? Então, eu acho que é a mesma... Desligar a chavinha ali, né? De que eu tenho que falar, né? A necessidade de aprovação mexe muito, né? A necessidade de aprovação. Exatamente. Ah, o que vão pensar de mim? Cara, vai pensar que eu não sou obrigada a saber, porque não é o meu idioma motel, me tá tudo bem, ele vai entender, né? Agora, às vezes a gente se priva de fazer um networking, de ter um contato, de ter uma experiência nova, de conhecer um pouco, né, do que aquela pessoa ali pode me proporcionar, pode dividir comigo, porque eu tenho vergonha, eu tenho essa trava, né? E é o que eu sempre trabalho com os meus alunos. A vergonha aqui não existe, a gente deixa ela lá fora e vê que aqui tá todo mundo no mesmo barco. Sejam sem vergonha. Então, acho que isso ajuda muito, mudar o mindset, né, primeiro, de que eu não sou obrigada a saber. Boa. Boa. A gente agora vai pro finalmente... Deixa eu só aproveitar isso daqui, dentro do que ela falou, me trouxe um gancho de uma diretora que me falou que é uma frase que eu guardei. Quem tem medo do ridículo não atinge o extraordinário. Uau. Anota. Repete aí. Quem tem medo do ridículo não atinge o extraordinário. Então, se você ficar pensando, ah, eu não vou fazer, ah, eu não quero porque vai sair errado, vai ter ridículo, você nunca vai chegar lá em cima. Então, enfrentar seus medos, né, do outro, eu falo assim, do outro lado do medo tá tudo que você tem pra viver, só que às vezes você não vive porque você tem medo. É isso aí. Legal, muito bom. A gente vai chegando finalmente agora, né? Sara, co-apresentadora, né, aqui comigo hoje, né, não tá como entrevistar, co-apresentadora. Fala o que você quer falar, recados, o que você sentiu da live hoje. Live não, né? Podcast. É, eu achei surreal, assim, essa live de hoje, esse podcast, você falou live, falou live na minha cabeça, é podcast. É, principalmente pela presença massiva de mulheres, é um ponto que o Flávio já vem falando há algum tempo, porque antes ele só tinha, eu acho que fazia lives com bastante homens, né, só tinha a presença maior masculina. Na live, na live, e aí eu falava com ele, eu falava assim, mas você tem várias mulheres superfortes que te acompanham e tudo mais, é, pai de graça, é, meu lado mandou, é, pra, que você pode entrevistar, que tem a contribuir, né, porque eu sempre fui dessa questão de trazer as mulheres, dar espaços às mulheres, porque as vozes a gente já tem, mas dar espaço pra que as mulheres possam colocar as suas contribuições. E o podcast, por incrível que pareça, tem mais adesões nas mulheres, as mulheres estão querendo participar mais, isso tá sendo uma, uma grata surpresa, então, meu, meninas, vocês estão de parabéns, assim, pela... Parabéns pra mulherada, seus homens, vocês precisam se ativar mais. É, e assim, pela história de cada uma, pelo que cada uma contribui, é, a gente vê aí essa questão de ser focado no ser humano, de melhoria, realmente, o propósito é a cura e a evolução dessas pessoas, o que vocês fazem é só a ferramenta de vocês atingirem isso, é através do inglês, através do coach, através de todo o cuidado corporal, né, e mental que você acaba tendo com os seus clientes também, Então, assim, parabéns, eu achei isso maravilhoso, fiquei muito feliz de estar aqui hoje, obrigada por ter me convidado como sua co-apresentadora. E, gente, siga todo mundo aqui, que todo mundo tá ativo nas redes sociais, transbordando na vida de todo mundo, então, vale super a pena. Show! Obrigado, obrigado. Vamos falar, Fabi, então. Muito bom. Bom, e a primeira vez que eu venho aqui, né, pra um podcast, é, amei, então, assim, a gente chega, não tá muito à vontade, eu perguntei pro Flávio, a gente vai ensaiar antes, como é que é isso? Aí, eu falei, vai, bora. Um, dois, três, além do... Um, dois, três, ao vivo, vamos ensaiar comigo é assim. Então, mas foi incrível, eu me senti muito à vontade, as meninas aqui, acabei de conhecer, mas parecia que a gente já se conhecia, é aquele lance de conexão, né, de propósito, e o Flávio como conduziu, e ele escolheu cada uma que ele já conhecia, e já sabia, eu acredito que ele escolheu, assim, a dedo, essa vai aqui e montou, então, parabéns pra você, que nos escolheu e que nos conectou, e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Minha rede social, minha rede social, arroba Fabi, underline Oliveira, underline Cis. Isso, quem não tá vendendo, tá comprando, então, estamos sempre vendendo. Isso aí. É melhor comprar do que vender. É, na verdade, é melhor comprar, não, é melhor vender do que comprar, mas se você comprar bem, você vende bem. É isso aí. Né? É a chave comprar bem. Vai lá, Nath. É, também gratidão a vocês aí pelo convite, pela ponte ali do que o Diogo acabou fazendo, é, com certeza, vou sair daqui diferente, né, do que eu entrei. Que bom, espero que quem tá ouvindo também saia diferente. É, com uma bagagem diferente, com perspectivas diferentes, de mercados diferentes, é, que o meu, uma experiência, outras vivências, oportunidades, então, é, a gente sempre tem pra aprender, né? Show. Rede social? Nat, arroba Nat, N-A-T-Y, ponto English. Show. Ju, o que você achou da experiência e manda bala à rede social no final? Bom, primeiro, gratidão pra todos, né, porque, e pra Deus também, porque senão a gente também não tava aqui. Sim, a Fabi falou, quem escolheu, quem escolheu foi Deus, eu só fui intermediário. E sempre acontece do jeito certo, com as pessoas certas, na hora certa, né, nada é por acaso, no meu enxergar, né, na minha forma de ver, então, era pra gente tá aqui, era pra gente conversar, eu não sei quando o podcast vai ao ar, mas assistam a nossa live, por favor. Vai no máximo semana que vem, quarta-feira que vem, eu acho que quarta-feira. Mas se já tiver passado a live, vai estar gravada, ou no meu perfil, ou no perfil da Fabi, ok? Então aí vocês vão lá e vejam, gravadinha mesmo, porque live a gente não precisa ver só na live, tá? Pode ver depois também, que engaja do mesmo jeito, curte, comenta e fala. Vai fazer um procedimento estético também, qual o Instagram? O Instagram é chadebeleza, arroba chadebeleza. Endereço lá pra quem quiser fazer um procedimento estético. Rua Arthur de Azevedo, 1086A, em Pinheiros. Pinheiros tá fácil. Aguardo vocês lá. É isso aí. Empreendendo Zero, DidiCast fica por aqui, agradeço demais a presença de vocês, tá? Que Deus abençoe sempre a volta de vocês, ele em primeiro lugar, agradecimento a ele, né, o Papaizinho do Céu, a conexão, sempre em primeiro lugar. E a gente volta com mais um DidiCast, é do zero, Empreendendo Zero, procura lá nas redes sociais, Flávio Dionísio 11, né, tem que falar também, né? No YouTube, um step a mais, Flávio Dionísio. E também temos, né, aqui um step a mais, né, um step a mais de amor por você, se ajude, né? Primeira pessoa que você tem que ajudar é você mesmo, pra ajudar os outros. E também tem no Spotify. É isso aí. E os livros, né? E os livros, etc. Me ajuda a vender. É nóis. É isso aí. Ficamos por aqui hoje, a gente volta com mais um episódio, vai ser o terceiro episódio, vamos chegar. Em quantos a gente vai chegar, né? Segundo episódio, obrigado meninas. Obrigado por tudo, Diogão. Borel, é nóis, tamo junto. Fechou. DidiCast fica por aqui hoje. Um abraço. Valeu. Até mais. E aí Obrigado.